Boa noite pessoal Eu me chamo Adriano Malvar A gente tá aqui dando início A esse painel aqui Cujo tema é Cenário atual Da nossa música baiana Gostaria aqui de agradecer Ao pessoal da Conecta Mais Pessoal da Música e Eventos Tá bom? E aí eu vou pedir aqui pra poder Inicialmente a gente se apresentar Eu, Adriano Malvar, hoje Estou o presidente de uma associação Que representa os profissionais De eventos, tá bom? E aí a gente dá uma sequência E aí depois eu volto com a palavra pra poder Fazer a minha apresentação, tá bom? Na sequência Ângela, por favor Boa noite, boa noite a todos A turma do coletivo, o pessoal do Conecta Mais, Adriano Aos colegas aqui do Do painel Eu sou Ângela Cristina Sou manager cultural E de produções musicais Eu tenho um Um canal que é O Clube da Escrita Salvador Que fomenta a literatura A arte da escrita E trabalho com produções musicais De eventos no segmento alternativo Blues, rock, jazz E seus derivados Obrigado, Ângela Daniel Olá, boa noite Toda a galera aí Galera do coletivo Galera da Conecta Do Música e Eventos Toda a galera Meu nome é Daniel Lustosa Sou tecladista Produtor musical Uma estrada aí De uns 30 anos E hoje eu estou Como um dos diretores Da Associação Cultural Da Cidade Baixa E estamos nessa aí Estamos juntos Obrigado, Daniel Osvaldo Cajá Boa noite a todos O pessoal da Conecta Muito interessante participar Desse evento aí Desse painel E meu nome é Osvaldo Cajá Presidente do Bloco do Cajá Entidade carnavalesca De 40 anos de tradição Dentro do mercado do carnaval Uma entidade que faz Um processo de inserção sociocultural Ou seja Se extrai de dentro das comunidades O povo da periferia O favorecendo Para que participe Dessa maior festa do planeta Vendendo a cultura regional Nossa cultura de origem De raiz aí Que é o carnaval da Bahia O axé E isso é o Zé Obrigado, Cajá Flavos, por favor Boa noite Saudações aí A unha a todos Eu sou Flavos Regis Aqui de Salvador, Bahia Sou membro fundador E coordenador Da campanha Mais Reg Que é uma campanha coletiva Em prol do movimento Reg A princípio aqui Na nossa cidade de Salvador E estendida pelos 417 municípios da Bahia Certo? Também sou membro Do conselho Do coletivo cultural baiano E aqui nós estamos Para falar um pouco Sobre esse cenário Pós-pandêmico E sobre a cultura Aqui no nosso estado Com o máximo respeito Obrigado, Flavos Gente, eu vou dar início A esse painel Tá bom? E aí por diante A gente vai na sequência aqui E a gente abre esse debate aqui Para poder falar Sobre esse cenário Tá? Fazemos parte, né? Desse coletivo cultural baiano Esse coletivo que Tem representantes De classe De entidades E em prol da nossa cultura Essa cultura nossa Que ela é muito diversificada Tanto na musicalidade Quanto na Na própria cultura, né? A gente abrange a música A gente abrange o teatro E a gente abrange a dança Então eu vou começar A falar desse cenário Que eu acredito Não queria que fosse dessa forma Mas eu acredito que Essa situação que nós Estejamos passando Ela, de fato Ela é um pouco culpa nossa E quando eu falo aqui Eu não tô falando só de Bahia Eu falo a nível de Brasil Né? A cultura Ninguém nunca se preocupou Em ter uma seguridade Na sua profissão Ninguém nunca se preocupou Em Em buscar Essa representatividade Para a nossa profissão O reconhecimento A regularização E a regulamentação Da nossa profissão Que profissão Malvar Produtor cultural Existe Músico Existe Mas Toda essa cadeia criativa Né? Toda essa Essa cadeia Que envolve o entretenimento Nem todas as profissões Elas são regulamentadas Né? A gente Não sabe de onde a gente vem E não sabe para onde a gente vai A gente só sabe Quando a gente cai na estrada E para entrar nesse meio É só através de amizade E cachê barato E tal Então a gente não tem Um norte A se discutir isso E Eu entrei nessa causa Há 10 anos Justamente Por conta disso Buscar uma seguridade Para a nossa profissão Né? Qualificar O nosso meio Hoje é muito difícil Você ter uma Uma escola É Estou falando de Salvador Bahia, né? A gente não tem uma escola De qualificação profissional Na nossa área De eventos De música E E isso acho que complica Então assim A pandemia veio Para poder a gente enxergar Essa necessidade Tá? E se a gente for desencadear aqui O que é que isso leva Leva justamente A esse desprezo Do poder público A gente Bate na porta E eles desprezam a gente Então quando a gente vai Querer fazer Quando a gente quer Fazer uma manifestação A gente não tem Essa união A gente não tem Esse pensamento coeso Parece que cada um Vai para um lado Né? Passaram as eleições E aí a gente não tem Mais uma vez A gente não tem Um representante Da nossa cultura Então Eu vou falar de Salvador Eu falo de Bahia E eu falo de Brasília Nós não temos Um representante Da cultura O ministério Que era Ministério Da cultura Passou a ser Uma secretaria especial Isso tudo Talvez porque A gente não tem Essa representatividade Tá? A gente tem Um A gente mexe Com a economia A gente Ajuda A gente Contribui Para o PIB Do nosso país E no entanto A gente não tem Essa representatividade Eu acho que chegou O momento agora De a gente parar Entender qual é o nosso papel E a gente ir em busca Desse papel Tá bom? A gente acredita Que o Salvador A gente tem Um maior Um maior evento De manifestação popular Do mundo E no entanto Quem faz Tudo isso Não é respeitado Da maneira Que é respeitada Chegou o momento agora De a gente parar Um pouquinho E a gente raciocinar Um pouquinho De a gente unir Essas forças Tá? Ouvir essas contribuições Não na situação macro Porque se a gente parar Para discutir Esse assunto Cada um aqui Vai contribuir Não só com uma página E sim talvez Com um capítulo inteiro Entendeu, pessoal? Então eu acho que Chegou o momento agora De realmente Botar esse coletivo Para andar Tá? Buscar os órgãos Públicos No caso Municipal Depois o estadual Juntar com outros estados Para poder buscar isso Na questão federal Tá bom? Então essa aqui É a minha mensagem Eu deixo a mensagem aqui De que a gente tem que Se profissionalizar Se organizar Se unir E em busca Dessa regulamentação Dessa regularização E desse reconhecimento De classe Tá bom? Então eu passo a palavra aí No caso Vou seguir a sequência E deixar a palavra Aqui com a Ângela É, depois das suas palavras Né, Malva? Fica até difícil Porque você conseguiu Realmente sintetizar A intenção Desse projeto Que a gente vem trabalhando Que é o coletivo De unificar E eu como representante De uma cena Mais alternativa Me sinto Agregada Né? Porque pela primeira vez Um grupo Se interessa Em trazer Todas as formas De arte Todas as formas De música Para dentro De um conjunto Né? De fazer parte junto De chegar junto Eu acredito Uma representatividade Porque até então Eu acredito Que Porque pela minha experiência No meu mundo Que é o mundo alternativo Mas eu identifiquei Também Que vocês Que estão no fluxo Como nós chamamos Com bandas do streaming Com bandas que estão Já no patamar elevado Das bandas Que já são conhecidas Também sentem Essa mesma dificuldade Então Eu acho que o primeiro passo Que tem que ser dado É esse É a união Realmente De todas as classes A união De todos os grupos E que a gente Consiga realmente Essa representação Que eu acho que O principal A gente quer auxílio Quer A gente quer Demanda financeira Quer Mas o que mais A gente precisa Hoje É de uma representação Não tem muito O que falar Porque o Malvar Já colocou muito bem As palavras Em nome do nosso Do nosso objetivo Do nosso coletivo Mas A representação Hoje É o que nós estamos Mais de fato Deficientes Porque através Da representação Nós vamos conseguir Auxílio Nós vamos conseguir Edital Vamos conseguir Ser vistos E respeitados Como nós devemos Não só os artistas Mas como toda a cadeia cultural Essa é a minha visão Obrigada Obrigado Ângela Na sequência Daniel Como nossos colegas Malvar A Ângela falou Precisamos Precisamos de união Agora Com essa pandemia Nós podemos Visualizamos Sentimos na nossa pele Que estamos Desassistidos Que estamos Separados Ou estávamos E estamos Separados A nossa classe A classe Do entretenimento Em geral E Também Por um lado Mostrou Pessoas Profissionais Que estão Sim Com pensamento Diferente Como o Malvar Como a Ângela Como a galera Do coletivo De união De representatividade De buscar Vamos dizer assim Direitos Buscar melhorias Para a nossa classe Aqui na Associação Da Cidade Baixa Quando Nós olhamos Para o O panorama Aqui da Cidade Baixa Vimos O quanto Estávamos Desassistidos O quanto Estávamos Sem norte Sem Um representante Para poder Dizer A ele Olha É assim Vá por aqui Eu posso te ajudar Malvar Sempre andou Aqui na cidade Baixa sabe disso Muito bem O quanto Aqui tem O quanto A península Itapajipana Tem De conteúdo De potencial E que esse potencial Por muito tempo Vem Não vem Sendo aproveitado E para isso Que a gente Se juntou Aqui os colegas Aqui Para tentar Melhorar Esse quadro E quando Eu vi O trabalho Da APR Que é a associação Que Malvar faz parte Eu comungo Muito com Um trabalho dele Trabalho da galera Que é o mesmo pensamento Aí já Estamos unidos Aí agora surgiu A CCB Esse coletivo Que tem Um objetivo Bem amplo Que já Estamos na verdade Todas essas entidades Do coletivo Comungando Do mesmo pensamento E aí é que está O nosso O bom Dessa parte De ter vindo Essa pandemia Para a gente Conseguir enxergar Esses profissionais E o que eu desejo E o que eu quero E o que eu vou Lutar junto Com vocês Para o nosso Para a nossa Categoria É isso aí Usar o meu conhecimento Usar Todas as oportunidades Para poder a gente Chegar num Um objetivo Num futuro Bem melhor Acredito Acredito em vocês Acredito em mim Acredito que vai Tudo mudar E vai dar certo Fim Obrigado Daniel Oswaldo Cajá Pois bem Fazer parte Hoje do coletivo Cultural Baiano É uma necessidade Eu acho que Não é uma necessidade Só de quem está aqui Nem minha Nem de Angela Nem de Flavos Mas de todos Que fazem parte Da cadeia produtiva Artística Cultural Do nosso estado Por que eu falo disso? Porque o meu discurso Parece que ele já está batido Ele está Um discurso repetitivo Mas A ficha vai cair Eu acho que caiu Com o começo da pandemia E vai cair agora Nesse estágio No mês de fevereiro Com a ausência do carnaval Os impactos Da ausência do carnaval Tanto no ponto de vista Cultural Artístico Profissional Turístico Vão ser enormes E até então Eu não vejo Ninguém gritar Não tenho visto Ninguém gritar Eu acho que As manifestações São mornas Não quero Agravar a situação Do coletivo Ou de qualquer outra Entidade que esteja Aí defendendo Mas eu acho que Está muito morno Está abrando isso A ficha não caiu Amigos A ficha não caiu Nós temos Milhões de pessoas Aí Desempregadas Que estão Aguardando O comércio Informal Que a informalidade Ela é um complemento Da sua receita Ou é a sua receita Principal Durante o carnaval Não só artista Não músico Produtor Road técnico Não Aquele cara do isopor Do carrinho da cerveja Do cachorro quente E a gente vai ver Esse impacto bater Por isso que eu estou dizendo Que a gente tem que fazer O poder público Acreditar que essa ficha caiu Sabe por quê? Porque a arrecadação Do estado vai cair A do município vai cair Os investimentos no nosso estado O nosso receptivo turístico Vai sofrer os impactos A rede hotelera Tudo isso aí É englobado Em cima de uma única festa Que parece supérflua Porque já disseram Certa feita Que carnaval era supérflua E era coisa de rico Eu pelas minhas andanças Durante as reuniões Do conselho do carnaval Tenho ouvido E ouvi Muitas dessas arbitrariedades Os nossos próprios Empresários Não tratam A maior festa do planeta Talvez a maior festa Sabe se for Existir no universo Que é o carnaval Como ele realmente Merece ser tratado Porque nós não temos Um fundo emergencial Para socorrer Quem exerce As atividades profissionais Como a avó falou A avó falou Do reconhecimento Das atividades Entendeu? Então a gente precisa Para criar esse fundo Também precisa reconhecer Quem exerce Essas atividades E se a gente tivesse Um fundo de emergência Com o recurso Que é contingenciado Que é aplicado No carnaval Porque esse dinheiro Existe Não é que eu seja Mercenário Que eu só falo em dinheiro Mas eu vou me informar Sobre o dinheiro Porque é um recurso Que é direito Até porque Minha entidade Ela é sem fim lucrativo E simantrópica E é necessário Que a gente conheçamos Esses mecanismos Que existem De recursos Para que a gente Possa criar saídas Para resolver Essa dificuldade enorme Que a gente não sabe Até quando vai Entendeu? Já atingiu o São João Do ano passado Não deram atenção E agora atingiu o carnaval Vai atingir o São João Já pensou de novo? E nesse sítio A gente não vai chegar A um lugar Mas para o carnaval Eu quero propor Uma solução básica Que estão tomando aí Que é os carnavais virtuais Que são as lives Carna lives Porque a gente pode Não ter a manifestação Física do carnaval Com aglomeração Mas pode ter A manifestação cultural Representada Através da rede social Do uso Das ferramentas De internet E que possa gerar Também renda Para as pessoas Para os músicos Para os técnicos Para os voos Que eu quero ou não quero Se a gente monta uma live Gera receita Mesmo que seja mais compacto Mas está gerando renda Então essa é a minha proposta É a criação Do fundo emergencial Para tratar dessa questão Dessa renda Dessa distribuição Desse dinheiro Para que tanto o dinheiro Da Aldir Blank Seja aplicado nisso Como outros dinheiros Do Ministério Da Secretaria Especial de Cultura Os investimentos Que os próprios patrocinadores Iam fazer Para que a gente Alimente essa cadeia Produtiva enorme Da economia criativa Que nós temos No nosso estado Entendeu? Hoje eu falo Eu falo como Uma pessoa Que já está sentindo Os impactos Meu custo de vida Caiu E eu não vivo Da minha entidade A minha entidade É filantrópica Sempre lucrativa Mas eu vivo De vender bandas Show E estou sentindo Entendeu? Eu também tenho Essa atividade E a gente não consegue Você vê a Angela Também faz o trabalho Da agricultura alternativa Que já é mais dificultoso E que também já sentiu Esses impactos Garanto que reggae também Que o Flávio aí Trabalha com reggae Está sentindo também Esses impactos De maneira mais dura E cruel Então nós temos Que nos unir Dar as mãos E gritar alto Gritar junto Para tentar resolver E mobilizar Nossos companheiros Que estão aí Nessa inércia Entendeu? Tirar essas pessoas Desse estado laico Dessa conformidade Desse estado Dessa inércia De acreditar Que isso aí é normal E que vai passar De uma hora para outra A gente pode perder O 2022 Pode perder o 2021 E o 2022 Se eles disserem Que não vai ter Porque está criando Uma concepção De que cultura Não é essencial De que festa Carnaval Não é essencial E esquecem Que tudo isso É uma válvula de escape Para os problemas Do cotidiano Da sociedade Entendeu? Então é isso Que a gente tem que botar Na cabecinha lá Dos gestores Na cabeça das pessoas Que estão no poder Que a cultura Que a arte Ela é também Uma válvula de escape É uma terapia É um tratamento Sem a cultura Sem a arte Sem a música As pessoas piram E está todo mundo pirado Guardado dentro de casa Trancafiado Vendo bicho Com medo dessa doença Então vamos usar essa válvula Vamos nos unir Para chamar a atenção De todos esses fatores E também buscar O reconhecimento Que nossas atividades Profissionais remerecem E agradeço a iniciativa De Malvar De todos que estão aqui Para tentar lutar Porque a gente está aí Com o trabalho Formiguinha Desgastante Tem hora que baixa o desespero Dá vontade de desistir Mas cada um vai passando força Um para o outro Para a gente tentar se ajudar Obrigado aí pela vida É Devo Subiola Satisfação Você por aqui Fala meu amigo Grande Malvar A gente está pedindo Para poder Na hora que o outro estiver falando A gente cortar Porque está sendo gravado Não Desculpa Porque eu cheguei Inclusive Peço desculpa A todo mundo Porque eu cheguei Um pouco atrasado Fui pego de surpresa E aí estava testando O microfone Tudo aqui E aí vi que estava aqui Eu não mexi na configuração E fiquei calado Mas pode cortar meu microfone Não tem problema E sempre E sempre na horizontal A gente vai agora Dar a palavra Para o Flavos Na sequência E logo depois Você se apresenta E aí também Contribui O tema Já foi passado Para você O pessoal da Conecta Mais E essa oportunidade De a gente estar discutindo Discutindo O cenário da música Baiana atual E o pessoal da música E eventos Tá bom Viola? Vou passar a palavra Para o Flavos aqui E vamos embora Vamos lá É isso amigos Boa noite aí Agradecer mais uma vez As participantes aqui A todos os colaboradores Aqui do Coletivo Cultural Baiano A Mercado e Música Através aqui do Conecta Mais Esse evento brilhante Que vem conduzindo Diversos painéis Com diferentes assuntos Para acrescentar E para a gente Conseguir discutir Sobre a nossa Cadinha produtiva Que é a cultura Que é a arte E as falas Que antecederam a mim agora Tanto a de Cajá Quanto a de Ângela Quanto a de Malvar Elas todas me contemplam E eu acho que A de Daniel também Elas me contemplam Acredito também Que a do irmão também Que vai falar logo depois Também E contemplará Por quê? Porque nós temos Uma oportunidade Muito grande Nas mãos agora A qual a gente nunca teve A Ângela citou Que a gente nunca foi chamado Eu através do Reggae Music E das minhas andanças Desde 97 Eu nunca fui chamado Para compor mesa Com ninguém do Axé Music Com ninguém do Pagode Com ninguém do Mainstream Com ninguém de rádio aberta Rádio grande Ou com ninguém de televisão A gente fazia Nossos caminhos alternativos E nós sabemos Qual que é a nossa base Nós sabemos Qual que é O nosso público Majoritário Mas a gente nunca foi chamado E aqui a gente tem a oportunidade De estar falando De estar trabalhando De estar trocando experiências De estar convivendo De estar enxergando caminhos Que antes eram diferentes E que agora são um só Que agora é um só E como a gente vai agir Daqui para diante Cajá falou uma coisa importante Que a gente tem que sair da inércia A gente está clamando Por sair dessa inércia Há muito tempo Mas também sair dessa inércia Artisticamente Entendeu? Dar o recado artisticamente Então a gente tem que preparar Estamos nessas vias De preparar esse manifesto Um manifesto artístico Que não seja só uma passeata Uma manifestação qualquer Algo que chame a atenção realmente De uma forma criativa De uma forma educada Que passe o recado Agressivamente falando Em termos artísticos Que roubem a cena mesmo E que falem para esses gestores Que mostrem a nossa realidade Que assim A gente não tem mais a que recorrer Então a hora é essa A gente tem que se politizar também Cair para dentro De estudar De nos reunir De confabular também Com os gestores Com os políticos Porque as próximas eleições Estão vindo aí também E a gente tem que saber Quem realmente está Quem são nossos canais De veiculação Que possa nos Nos dar a voz Nesse âmbito executivo Legislativo Enfim Então Eu queria mesmo Enfatizar isso Que a gente tem essa oportunidade agora E vamos agarrá-la E vamos Levar adiante Porque discutir A arte A cultura Nunca foi tão importante Tá bom? Muito obrigado Eu acho que travou aí Alguma coisa Não estou ouvindo mais vocês Alguém está me ouvindo? Eu estou ouvindo Eu acho que foi o microfone De Eu acho que foi a tela E o microfone De Malvar Que travou Parece que Parece que caiu a conexão De Malvar É E a gente não sabe Como é que ele ia dar Continuidade A A rodada De De apresentação De todos os vídeos É Na sequência Vinha Na sequência Vinha Davison e Biola Aí ele se apresenta E Massa Vamos nessa Davison Então vamos lá Então vamos lá É Eu sou Davison Biola Daniel já me conhece Malvar me conhece É Sou tecladista E produtor musical É Já Atualmente Atualmente Toco teclado E faço direção musical Na banda de Tomate E Junto a isso Tem um trabalho Autoral Chamado Modernim Que é uma banda de forró Todo eletrônico Todo Trabalho com muitos Samplers E aí sim Falando Tem um estúdio também Onde eu faço Pré e pós Produção Musical Gravações Também Tudo E aí falando Sobre O que eu acho O que eu penso Do cenário Antes da pandemia Durante a pandemia E o que eu penso Do que vai ser Pós-pandemia Antes da pandemia Eu vivia Basicamente Dos shows Que eu fazia Com o artista Tomate Das gravações E produções Que eu fazia Com outros artistas Saulo Levi Aline Rosa Basicamente Dentro Do mercado Baiano Da Axé Music Mais dentro Da Axé Music E Pós-carnaval Que foi quando Começou a pandemia A gente se viu Todo mundo Botou a mão na cabeça Meu Deus O que é que vai ser agora Fechou tudo Não tem mais show O que é que vai ser Eu fiz umas contas Pequenas aqui Se eu não procurasse Alguma coisa Para fazer Para ganhar dinheiro Eu ia chegar No final do ano Devendo pelo menos Uns 50, 60 mil E acho que Todo mundo Ia estar mais ou menos Nessa base Depende do padrão De vida de cada um Às vezes um pouco mais Às vezes um pouco menos Enfim Mas Diante do que Eu já trabalhava Antes Com Programações Com pré-produções Arranjos Eu consegui Me virar Me sinto vitorioso Dentro dessa pandemia Eu consegui terminar O ano O ano razoavelmente bem Não foi como Os outros anos Mas consegui terminar O ano razoavelmente bem Estudando streams Stream Câmeras Iluminação Configuração De computadores Para fazer stream Enfim Todas essas coisas Junto com a parte De estúdio De produção musical Porque obviamente Se a gente Se o meio artístico Estava Passando por dificuldade Está passando por dificuldade Obviamente os artistas Também seguraram Seguraram o dinheiro E produziram muito menos Esse ano Enfim Isso foi Durante a pandemia A minha visão É que A galera Teve que Se reinventar Achar uma maneira De conseguir Sobreviver De conseguir Pagar as contas Bem difícil Porém Porém Existe um lado positivo Nisso Porque qualquer coisa Que você faz a mais Que vem a agregar Conhecimento A agregar trabalho É positivo Não estou dizendo Que a pandemia Foi uma coisa boa De forma alguma Eu acho que Está dentro De um cenário Difícil A gente precisa tirar A gente precisa Extrair algo bom Disso Sabe E no meu caso Foi procurar Outros meios Dentro da música Também Para conseguir Pagar as minhas contas Honrar com meus compromissos Com meus filhos Tenho dois filhos pequenos Enfim E o pós pandemia Para mim Eu acho que A pandemia Tem que servir De lição Certo? De que a gente Não deve Ficar atrelado A trabalho de artista Nenhum A gente é autônomo A gente tem que ter autonomia Sobre o nosso trabalho Sobre a nossa A nossa vida A gente não tem que ser Dependente De ninguém De nenhum artista É a minha visão É difícil É Requer Requer estudo Requer esforço Requer passar dificuldade Como qualquer outra coisa Na vida A música Vem se tornando Cada vez mais Pasteurizada Entre aspas Pasteurizada A gente Quem trabalha com tecnologia Quem trabalha com Programações Sabe muito bem disso E outras pessoas Que trabalham Somente com metais Que trabalham Com outro tipo de arte Vem passando Por mais dificuldades Do que as pessoas Que trabalham com isso Então o futuro O futuro é isso O futuro é Um exemplo é que Os estúdios grandes Quase não existem mais Existem e existem Mas os grandes Mesmo que os artistas Diga Pô, não quero gravar em casa não Vamos gravar a voz ali Vamos mixar mais séries ali Mas os estúdios De médio porte Esses estúdios De médio porte Quase não existem mais Então O futuro é cada um Gravar na sua casa O que eu quero dizer É que cada um Precisa expandir Abrir a cabeça Para procurar Outros meios Dentro da música Que é o que fazemos É fácil isso? Não Não é fácil E dentro da música Eu não sei se Eu peço desculpa Eu cheguei Atrasado Tive um problema Com minha mãe Enfim E Não sei exatamente Do que vocês falaram Eu vi Eu vi Cajá falando sobre Audi Blank Falando sobre Governo Enfim Concordo Concordo Assino embaixo Acho que Que é por aí também Mas eu vou um pouco Mais além A nossa união A nossa união Tem que partir também Das nossas responsabilidades É sempre uma polêmica Quando a gente chega Na época do Carnaval Quando a gente chega Na época do Do São João E vem aquela taxa Da OMB Ou do sindicato Cobrar pra gente E a gente pensa assim Porra, eles não fazem nada Pra gente Desculpa a palavrão Poxa, eles não fazem nada Pela gente E a gente tem que Tem que pagar Essa taxa Pra que A gente sempre Acaba pensando Essas coisas Só que a gente Não se dá conta De que A nossa profissão A gente precisa Ser profissionalizado De verdade Assim como Um médico Assim como Um advogado Precisa ter OAB Precisa ter O Cremebe Precisa ter Quem é corretor Precisa ter Resposta Para as pessoas Que estavam fazendo Isso é ridículo Isso é ridículo Tudo bem A arte é Aí fala Pô Biola Mas como é Que vai ser isso Aí sim É que entra o governo Tem que proibir Quem não tem carteira De tocar em bares De tocar em eventos Fechados De tocar em eventos Regularizados Pra isso Ah, mas é arte Se quiser tocar No meu aniversário No aniversário De minha mãe De minha avó Maravilha Toca Isso não é festa Remunerada Tipo assim Que vai comprar ingresso De uma pessoa Cobrar ingresso De uma pessoa De outra Eu acho que vai muito além Eu acho que Se a gente se profissionalizar É muito mais fácil A gente conseguir A gente conseguir Pleitear qualquer coisa Sabe É o que eu penso Para o futuro da música Na verdade Eu sempre pensei isso Sobre a OMB Eu também não gosto De pagar por uma coisa Que não me serve em nada Mas eu acho Que deveria servir Para que a gente Possa se profissionalizar E para que a gente Possa cobrar alguma coisa Porque como é que a gente Vai cobrar alguma coisa Se, sei lá Por exemplo Eu vou fazer um show Com um artista E cobro um cachê De 800 reais De mil reais Aí o cara fala Porra, não, não vou não Porque fulano ali Faz por 200 contos Entende? É difícil Eu sei que fulano Que vai por 200 contos Está precisando pagar a conta Precisa trabalhar Eu sei disso Só que se ele Quer se profissionalizar Ele precisa Ele precisa se esforçar Para isso Ele tem que ser bom Para isso Entende? É uma faca De dois gumes Tem os dois lados Da moeda Se você quer ser um músico Amador Que seja Acho que tem que dividir O amadorismo Do profissionalismo Porque dessa forma Misturada Fica tudo dentro Do mesmo saco Amador E profissional E na hora de play Qualquer coisa Não consegue Porque não tem força Entende? Porque se a gente Tivesse essa força E quando chegasse Na hora Ah, tem que ter um show Não sei o que lá Não sei o que lá Na abertura Na inauguração Da praça Não sei o que E o cachê é tanto E o músico disser Não, a tabela é essa aqui Eu só vou por uma tabela Por duas tabelas Três tabelas Que funcionavam antigamente Em São Paulo E já não funciona mais Esse negócio de tabela Já não existe Há muito tempo São Paulo e Rio Cachê em São Paulo É melhor É do que aqui Mas funcionar a tabela Já não funciona mais Então esse tipo de coisa De conseguir auxílio De conseguir Que essa máfia Entre aspas Da Leia Aldir Blanc De outros benefícios Que a música tem Mas que só vão Para essas panelinhas Para que isso acabe Tem que se profissionalizar Então tem muita coisa Que precisa partir da gente Tem muita coisa Que precisa ser olhada de lá Claro Claro Lógico Só que o governo Infelizmente É assim Com todo mundo Com quem ele pode ser Displicente Eu não vou nem falar Outras palavras Com quem ele pode ser Displicente Isso aqui Isso aqui não vai pegar Nada para mim Por que ele não mexe Com o Peixe Grande Por que ele não vai mexer Com o médico Com o advogado Principalmente com advogados Por que ele não mexe lá Porque o bicho O buraco é mais embaixo A gente é muito fraco A gente é muito fraco No meio disso aí É isso O que eu acho O pós-pandemia Eu acho que tem que ter Uma consciência Muito maior Não só dos políticos Como da gente Na hora de votar E como da gente Na hora de se unir E isso não é só músico É músico É produtor É técnico de som Todas Esses âmbitos da arte Eu acho que deveria Se profissionalizar De uma forma Muito mais organizada Acho que eu falei Muito tempo Não foi? Perdão Eu espero Que tenha contribuído Cadê Malvá? Já voltou? Estou aqui Alguém vai falar? Ângela? Levanta a mão Não Eu ia perguntar Se você já tinha voltado Estou aqui Se o Tiago Não intervir agora Eu queria dar uma palavrinha Agora Biola Na verdade Justamente esse É o nosso pleito Entendeu? A gente aqui Entrou Cada um se apresentando Falando aqui Uma média de 3 a 5 minutos Aqui cada um E cada um mostrou Sua Meio que uma indignação Né? Com esse cenário da música E A primeira fala Foi a minha Foi justamente isso Nós não temos o reconhecimento A regularização E a regulamentação Da nossa profissão Entendeu? A lei Que abraça você E no caso Daniel aqui Que são músicos Né? Me perdoe se Flávio Os Ângela São músicos também Igual o Cajá Mas a lei do músico Ela é de 1960 Entendeu? E lá na lei Ainda tem lá Mil cruzeiros Imagine Pois é Então assim Essa é a nossa luta Esse aqui A maioria aqui Faz parte de um Coletivo cultural baiano Cada um aqui É líder De uma De uma entidade E a gente resolveu Fazer essa união Pra ir em busca De Do bem comum Todo mundo aqui Pleteia Parece que é a mesma coisa Sabe? E como a gente Tá tendo essa oportunidade Aqui De fazer esse painel Do Conecta Mais E que vai Como eu sei De ser apresentado Pro Brasil inteiro Quando a gente fala Em tabela São Paulo e Rio Tabela Rio e São Paulo Elas são megalópolis A gente não pode Comparar A gente gostaria De se igualar Né? Mas o custo de vida Dessas cidades Elas são maiores Do que a de Aracaju Por exemplo Entendeu? A gente tem que São muitos Brasis Dentro do Brasil Né? A cultura nordestina Comparada com o sul Comparada agora Com o centro-oeste Né? Que é o bom Do sertanejo Comparado com o norte Lá que tem A festa do boi Eu acho que De uma forma geral Ela é cultura A gente precisa sim Como você falou Se organizar Se unir Parar um pouquinho E dizer assim Gente Pô Nós contribuímos Ou melhor Nós queremos contribuir Agora qual é a volta Que tem nisso? Eu parei de pagar A nota contratual Em 2016 Mas eu tive a iniciativa Na banda que eu estava De tomar essa rédea Entendeu? Então assim Eu não vou pagar a ordem E não vou pagar o sindicato E não deixei de fazer Meu show Durante o carnaval E ele só aparece Perdoe gente Entrou uma alegação E ele só aparece Nesses momentos Né? Infelizmente A gente tem essa cultura Sabe? Então assim Saiu um aditivo também Que foi suspenso Esse pagamento Tanto para a ordem Quanto para o sindicato E eu tenho esse documento Sabe? Então assim A gente continua Na defesa A gente não quer Deixar de pagar A gente só quer Ser representado Exatamente Esse é o problema Porque o que a galera Mais fala Quando chega nessa época Eu vou pagar isso Para quê? Só que só vai Regulamentar Se pagar Mas para pagar E regulamentar Tem que ter um teste De verdade E não um teste Que misture Amador com profissional Eu não estou querendo dizer Que eu sou melhor Do que ninguém Pelo amor de Deus Não é isso Mas se Imagine Você vai dar A sua Sei lá A sua vida Você vai colocar A sua vida em risco Para um médico Que não tirou O cremebe Para fazer uma cirurgia Em você Não existe É a mesma coisa Eu concordo Se vai viver disso Se vai viver disso Tem que ser profissionalizado Se vai tocar Amador na festa Do tio Da avó Da prima Por mim Está tudo certo É amador É uma festa amadora É uma festa de família Mas se vai tocar Profissionalmente Num trio elétrico Num palco de prefeitura Numa casa de show Uma casa noturna Que envolva dinheiro Que envolva dinheiro Circulação de dinheiro É profissionalmente Pronto Tem que ser profissional Só isso Dessa forma É muito mais fácil Pletear qualquer coisa Entende? Davidson fez Uma excelente colocação Em que eu venho Sempre questionando E casa bem Com uma proposta Que Malvá Sempre fala aqui Para a gente No coletivo Nós precisamos Cadastrar Ter um cadastro único De quem realmente É profissional Ou não Da área de música Isso Esse pleito Que Malvá Vem batendo Gente Vamos fazer um cadastro Vamos saber Quem vive Quem não vive de música Porque realmente Para a gente Ter uma representatividade A gente precisa Ser uma classe E até então A gente não consegue Se representar Como classe É como ele Como Davidson Perdão Falou Todo mundo Chega ali Senta em um banquinho Pega duas baquetas É baterista E aquele músico Que trabalhou Que foi para a escola Que estuda E que se dedica a isso E que tem aquele espaço Que é seu Ocupado por outra pessoa Eu faço parte De um clube Que chama Clube dos Moissões Que diz assim Eu quero música Por diversão Música Para diversão Para você Música Para mim É trabalho Então aquele cara Que diz que é músico Por diversão Ele está tirando A oportunidade De um outro músico Que para ele Não é diversão É trabalho É o Goiapão Mas para isso Esse cadastro Que é malvado Sempre vem buscando É muito importante Porque a partir daí É que nós vamos poder Ter alguma representatividade Como categoria A partir daí Essa carteira aqui Estabelecimento Tem que ter Vamos recolher E aí a gente se representar Enquanto nós formos ninguém Não vai acontecer Absolutamente nada Vamos ser cegos No meio do tiroteio É difícil desse cadastro Ângela Desculpa Posso falar rapidinho? É um debate agora Desculpe O difícil desse cadastro A ideia é maravilhosa A ideia é maravilhosa O difícil desse cadastro É porque ele precisa ser Ele precisa ser feito Esse cadastro precisa ser feito Por Eu acho que precisa sair No diário oficial Para chegar ao diário oficial Tem que sair uma lei antes É um processo absurdo Até chegar lá Precisa de alguém Lá dentro Que faça Passa essa lei E cria essa lei E cria essa lei Para ir para o diário oficial Para as entidades Para a ordem dos músicos Para os sindicatos dos músicos Divulgar De que precisa fazer Esse cadastro Esse teste O próprio teste Já é um cadastro Quem passar Quem passar Passou já é diário oficial Recebe a carteira Isso já é um cadastro Sabe? Porque você simplesmente Chegar com o cadastro Lá para eles Isso não vai mudar nada Ele só vai dizer Pô, beleza Eles estão se unindo Mas ainda não tem a força A força é alguém conseguir Fazer uma lei De que precise realmente Ter esse teste Essa regulamentação Precisa ter essa regulamentação Para se atuar profissionalmente E essa regulamentação Tem que ser pela ONB Que é a ordem dos músicos Ordem é regulamentação É regulamentação E o sindicato é apoio No sindicato Ninguém é obrigado Mesmo que seja Oficial Mas sindicato nenhum Você é obrigado A se sindicalizar Você apenas Tem auxílio De alguma coisa Se você quiser Clube, médico Enfim essas coisas Mas Ordem de qualquer coisa É justamente A regulamentação E esse cadastro Eu acho que tem que ser feito Automaticamente Pela regulamentação Eu vou pedir aqui Que Edson Me curta Acabou de entrar Edson Boa noite Eu só vou pedir Que você Deite o seu celular Isso Se apresente Entendeu? E se puder Contribuir aqui Para conectar mais O Música e Eventos Aqui É um painel E a gente está falando aqui Sobre a questão Do cenário Da música baiana Então Boa noite Estamos ouvindo? Agora sim Pode falar Pronto Tudo bom, gente? Eu me chamo Edson Conhecido no meio Como Bicudo Atuo nesse mercado Já faz 40 anos Certo? Um produtor técnico E técnico de som Estou trabalhando Na empresa de João Américo Há muito tempo atrás Eu não tinha o prazer De fazer parte De muita coisa Dessa terra Todos os grandes eventos A Raia da Capitá Festival de Verão Tudo Eu estava encabeçando Eu era o gerente técnico Da empresa nessa época Entendeu? Essas coisas que eu fosse Até hoje Bom Essa luta A pandemia aparecer Pra gente ter noção De quantos somos invisíveis As pessoas Não nos conhecem Como uma classe Entendeu? Eu tenho tentado Me engajar De alguma forma Dando uma contribuição Mas eu vejo Que já se passaram Nove meses E a gente não conseguiu Não me entender Muita coisa A maioria das pessoas Estão tudo reunido Em grupos No WhatsApp Certo? E o WhatsApp Eu não vejo Ser a solução Só pra citar um exemplo Teve Essa eleição agora Onde vários candidatos Usando Essa crise De De músicos Produtores Pra se unir Pra votar E não conseguimos Eleger ninguém E foi nesse embate Do corpo a corpo Mas eu Cheguei a concluir Que Desse Desse jeito A gente vai conseguir Sabe por que? O mundo mudou E Eu estou tentando Me reinventar Certo? Passei a estudar Estudar É Você estudar Como chama Essa profissão agora É É Deu um branco aqui Gente Me perdoe Influência digital É Exatamente Né Então Eu estou tomando Muito Tendo uma noção De outro De como fazer Essa comunicação Né De como a gente Realmente pode se agrupar Né Em um único lugar E a internet Tem um papel Muito grande Muito importante Né Que a gente não precisa Ir pra rua Fazer protestos Entendeu Acho que ficou pra trás Esse tipo de ação Ainda mais no nosso meio Que tem uma engrenagem imensa Né É músico É técnico Todo mundo Criar um sindicato Que é uma associação Né E a gente não consegue Marcar uma Uma reivindicação Não aparece ninguém Eu fui alguns Só pra observar Eu acho que a gente tem que se renovar Gente O mundo Tá dentro da internet Entendeu O conhecimento É Traz Certos Isso dá realmente E tenho dançado Algumas ideias De como a gente Fazer esse protesto Online Né É Através de Hashtags Né Através de Marcar as pessoas Né Na Sondorinha Não faz verão Precisa de várias pessoas Fazer esse tipo de ação Pra chamar Atenção Na nossa Autoridade E quantos somos invisíveis Eu Tenho observado muito Há muito tempo Essa luta E eu não vi A gente andar muito não Todo mundo quer Fazer uma coisa Mas a gente não tem A gente não são As entidades Reconhecidas Legalmente Eu acho que Ir pra uma entidade Seja APE Seja um sindicato Mas de ter esse banco de dados Mesmo gente E fazer algumas ações Em conjunto Deixar a nossa diferença De lado Porque a gente não vai conseguir Nesse formato Que está atual Agora A gente não vai sair do lugar Que todo mundo tem uma ideia Todo mundo tem um plano Uma ação Mas A gente não consegue Se reunir Eu Eu Até De técnico De som De produtores E todo mundo Vendendo uma história Que está se engajando Está correndo atrás Eu Eu A gente não deixar Não se unir Nesse momento Em um único local Certo Seja associação Sindicato E manter um plano Uma estratégia Inteligente De como atingir as pessoas A gente não vai conseguir Essa é a minha opinião E usar A internet A nosso favor Gente O mundo está aqui Esse tipo de abordagem Homem a homem Ir para a rua Né E tentar Fazer essas ações A gente não vai conseguir E a gente pode fazer Tudo isso De dentro De casa Sem precisar sair O que eu posso chamar De um ataque Orquestrado Olha o que o presidente Esse último Que está em poder Agora Ele foi eleito Pela internet Gente Essa pessoa Passa despercebido Nessa situação A internet É a nossa maior aliada Nesse momento Sabendo ela usar A gente atinge Qualquer pessoa Onde ela estiver A gente chega lá É isso aí gente Boa noite Obrigado Obrigado Edson Eu vou dar oportunidade Aqui agora Jorge Mancha chegou Mancha Eu só vou pedir Para você Botar o seu celular Na horizontal Se apresentar E falar um pouco Aqui Mais uma vez Eu volto a falar A gente agradece Ao pessoal da Conecta Mais Música e eventos A gente está aqui Dando essa oportunidade De a gente debater O cenário da música Baiana Tá bom Mancha Por favor Boa Boa noite a todos Alguns companheiros Que me conhecem E a gente A batalha Do entretenimento Só coloque Na horizontal O celular Tem que acontecer Isso a gente fala Tem que acontecer Uma pandemia Você quer assim? É assim o celular? O celular está assim? O formato aqui Melhorou aí? Melhorou? E aí A questão toda O que a gente Vem passando Ao longo dos anos E a gente Como o Hélio falou Já fez algum trabalho Junto Hélio E alguns artistas E o que Hoje Hoje pela tarde Eu estava com advogados Eu só peço Que você se apresente Como a gente está Em um painel Aqui A gente conhece Mas o Brasil Não te Entendeu? Por favor Então se apresente Para o Brasil Por favor Eu me chamo Jorge Mancha Tenho 40 anos 25 anos De estrada Passei por diversos artistas Como o Rode Tenho uma produtora Jorge Mancha Produção Sou militante Da arte Ao longo dos anos Da minha vida Vivo disso Estou parado Mas tive que me reinventar E hoje Estou na fundação De um sindicato É o primeiro do Brasil O Sindicato de Rode Sindicato de Rode Da Bahia De coletivo De profissionais De som e palco Iluminação Estou lutando Por uma categoria Pelo piso Pela CLT E a gente está No processo Meio longo Porque hoje Com esse governo Que está aí A carta sindical Está meio difícil A gente já tem Entrado em vários Documentos Para sair Aí a gente Entra com uma associação Para virar sindicato E tem que ter a carta sindical É um processo Muito longo Mas eu estou caminhando Passo a passo Com esse meu projeto Desde 2017 Venho caminhando Com alguns Membros Com alguns A categoria É desunida Entendeu? Porque Até entendo Muitos precisam Hoje ele tem a carteira Assinada dele lá Nem como Rode Salvador Dificilmente Uma banda de nome Salvador Tem um Rode Assinado como Rode Na carteira Já fiz a pesquisa Eu tenho Um leque De vários Rode Na verdade Do Brasil Que eu venho conversando Não participo muito De grupo Porque existe muito Narcisismo Entre a categoria Que muitos Estão no estrelado Com os grandes artistas E aí existe Aquela vaidade toda Mas o que eu olho Hoje Se não tivesse isso A categoria Da Ártica Digo Do todo Entretenimento Do polo todo Que se fala Da portaria Ao Ao cara Que está montando A estrutura Essa situação Que está hoje Com as ações Eu entendo Hélio Que eu acho Que tem que ser Hemologado Tem que ir para a rede social A gente tem que Cobrar assim Do meio público Do sistema público Que eu disse Do município Do estado Que a gente Venha conseguir Galgar Ou conseguir Alguma coisa Em cima de Porque agora Se vocês não sabem O grupo de teatro negro Da Bahia Já entrou com ação No Ministério Público Federal No Ministério Público Estadual E é um grupo De atores negros Do teatro baiano Que eles não estão Nenhuma plataforma Eles montaram Eles montaram O núcleo Fizeram a documentação Eles começaram Esse outubro Já deram entrada No final do ano passado Do recesso E eles vão ter audiência Só que eles vão ter audiência No Ministério Ele vão ter audiência Lá na secretaria Da cultura Que hoje não é mais Ministério da cultura Lá em Brasília Com aquele Com o ator lá Que não deu nome Do secretário Da cultura Eles vão ter agora Dia Dia 10 de fevereiro Acabei de saber hoje Com o pessoal lá Do Teatro Vila Velha Que eu estava lá Com alguns membros Lá do teatro Conversando E aí os caras falaram Vai ter agora O não é mais ministro Agora secretário Que vira uma pasta Na verdade Não é mais Não existe mais No Ministério Da Cultura Agora é uma secretaria Uma subsecretaria Dentro da pasta De economia Então assim O que eu acho Na minha visão Dos coletivos Das produtoras Se a gente não tiver Esse alinhamento Não é só a gente Que faz a música Não só a gente Que trabalha Como pilada Da história Como Que constrói Que monta Que desmonta Eu acho que a gente Precisa também Que os artistas Eles venham com a gente Os artistas Que estão na zona De conforto Porque muitos aí Eles estão Eles estão batendo palma Estão dizendo Não vamos esperar lá Aquele movimento E vou ficar em casa Aqui comendo pipoca E assistindo Sei lá Minha sériezinha Me desculpe Eu estar falando Nesse termo Mas eu fui Eu fui chamar Um artista Ela falou que não acreditava Eu não vou citar o nome dela Ela tem uma história Na música baiana Eu fui falar Com outro cantor Que é um cara Que está aí Disse também Que não acreditava Que ele está Mas como eu descobri Que ele tem um patrocínio De uma cervejaria E vai fazer a live dele Por isso que eles Que não acreditavam Ele tem seu patrocínio Que está com seu burro Na sombra Mas o problema Todos somos nós Que depende disso É a cadência em si A gente vai dizer De todo De todo movimento Porque quem está Com sua grana Com sua reserva Se está acabando ou não E se a gente não criar O que é não criar É criar É parar de ter Narcisismo Guerra Ego Vaidade Eu sou líder Não Acho que todos nós Somos líder Cada um Todos nós Somos líder E está todo mundo No mesmo barco Não vai ter carnaval Live não vai sustentar Todo mundo A vacina não vai chegar Em 2021 Para imunizar 200 milhões de brasileiros Não vai Não vai chegar na Bahia Para imunizar 17 milhões de baianos Não vai Então esqueçam Quem vive A gente vive Da cadeia produtiva Do São João Do Carnaval Do Réveillon Da Semana Santa Do Turismo A gente tem que Se reinventar A gente precisa Que o poder público Escute a gente Não só um gritozinho Ou então Vamos botar uma camisa E vamos protestar Não É muito mais além Todas as categorias Já voltou a trabalhar Mas entretenimento Não voltou a trabalhar E não vai votar Foi o último a parar Vai ser o último a começar Se a gente for olhar Está todo mundo funcionando Os bares estão lotados De Salvador Os teatros estão Não estão funcionando mais Porque o decreto De Bruno Reis Suspendeu o teatro Mas até então O teatro estava funcionando Com 30, 40 pessoas Assistindo os espetáculos Entendeu? O cinema também Estão funcionando Com 10, com 15 Eles estão abrindo 6, 7 sessões a mais Então assim O que eu vejo Na minha visão Se a gente não parar E falar assim Vamos só brincar E vamos ser maluco De rede social Ou vamos ficar Só um discutindo Com o outro Porque a minha associação É X O meu sindicato é X A minha categoria é X Não dá Todo mundo está na união Estou falando de Salvador Estou falando de Bahia Estou conversando Com os grupos Mas os grupos do interior Da cidade Feira Santana E Leos e Itabuna Eles não querem participar De grupo de zap Porque eles dizem Que grupo de zap É pura E choriça E discussão Inválida Eles estão usando A documentação deles Eles estão Mologando a documentação Eles estão usando A carta deles lá Estou conversando Com o pessoal Da Barraca Xamoá O pessoal Que faz baile Vitória da Conquista Faz os casamentos Arraial da Ajuda Estou conversando Com o Promote Estou no grupo Eles me colocaram No grupo Eu sou o único De Salvador Que estou em vários grupos Da Bahia Estou vendo tudo Tanto que meu celular Eu usei um aplicativo Aqui Porque não dá mesmo Estou participando De 100 grupos E desses 100 grupos Estou participando De 20 grupos Só do interior da Bahia De entretenimento De algumas cidades E grupo Com 200 pessoas É muita informação Tem dia que eu abro meu celular Eu vou encontrar Dentro da minha página Meu celular São 8 mil mensagens Entendeu? Então assim Estou tentando trazer eles Para Salvador Mas eles falaram Mancha Nesse momento Eu não quero participar De nenhum grupo De Salvador Porque vai ter uma discussão Vai ser mais um grupo Eu quero ação Quando tiver ação Aqui os líderes daqui As cabeças daqui As pessoas pensantes do grupo Que tem autonomia Eu vou para Salvador Participo dos outros coletivos Participo de ações Teve Maurício O celular de Freire de Santana Falou para mim Mancha Eu pego meu carro aqui Eu tabogro Eu tenho um ônibus Eu boto a galera aqui Desço para Salvador Filiação Vou aqui Com a minha entidade Aqui representando A cidade de Freire de Santana Mas no momento Grupo Eu não quero participar De grupo de zap Entendeu? Alô? Oi Oi, oi, oi Estamos ouvindo E aí E aí Algumas pessoas me cobraram Pô, mas você está fazendo uma coisa Com o pessoal do interior Eu falei Rapaz, eu estou tentando ver A necessidade deles também Eu não estou só vendo A minha necessidade A necessidade de Salvador Não só da cidade Eu quero saber do interior também O que é que está se passando O interior está muito pior Que Salvador Vocês sabiam disso? O interior está muito Quem vive no interior do entretenimento Está muito pior A gente ainda está tentando Aqui em Salvador Então os bazinhos As cidades menores Pequenininhas Não tem nada Tem gente que já largou a música Tem Rôde aqui Que trabalha com artista grande Que hoje está vendendo produto Na Jequiti Está vendendo produto Uma marca de sabonete Está vendendo Avon Natura Entendeu? Porque não tem Não tem Não tem Não tem mais o que Não tem mais aquela grana Aquele dinheiro De tirar o final de semana Então assim O bazinho Tem artista aqui Tocando por 200 reais Levando som O cara me ofereceu Com equipamento de som Eu estou aqui Estou sem agenda Já tem artista Que tem agenda Até fevereiro Só tem a Pamaço Fazendo o bazinho em Salvador E outros Estão se oferecendo Porque tem muito artista Que saiu de banda Hoje está fazendo o bazinho Entendeu? Ganhou 300 pontos Entendeu? Para tocar Quatro horas de relógio Na barra está tendo Uma guerra lá De artista querendo entrar Para tocar nos bares lá Aí o cara Não só tem o Vaga para Março Não só tem o Vaga para Abril Tem gente fazendo fila Para cantor de bazinho Esperar ter a oportunidade dele Então assim O que eu acho Na minha visão É uma discussão Muito ampla A gente está falando Para o Brasil todo Mas eu estou dizendo Isso aqui é muito amplo É muito sério A gente é a cadeia produtiva A gente é a capital da música Nós aqui Somos a capital da música Se a gente não Se unir de verdade Parar de ego Eu não ligo para isso não Eu não tenho ego com isso não Eu não estou passando dificuldade Porque eu tenho outra profissão E estou me virando Entendeu? Mas não quer dizer Mas quebrou meu orçamento Entendeu? Eu estou todo endividado Estou com cartão Estou todo endividado Não quero dinheiro Que não está movimentando Não passa nada Então assim Eu digo para todos vocês aí Ou a gente se une agora Nesse momento O Sid Rode está aqui Meu coletivo Eu estou aqui Para apoiar O que for desenhado aqui E falar assim Vamos Ou vai sentar com o governador Ou vai sentar com o prefeito Ou a gente vai ter uma ação Ou vai parar o Brasil Ou a gente vai botar trio elétrico Chama o dono de trio, irmão Me dê o trio aí para eu botar Na frente da barra Me dê o trio para eu botar Na Avenida 7 O mini trio Vamos pegar o pessoal De carro de som Mas eu acho Que a manifestação De rua A rua é o remédio Me desculpe, Hélio Mas a rua é o remédio Todas as manifestações No país O Direta Já A política Você teve que ir para a rua Agora teve a caminhada Que travou Agora O final de semana Do auxílio Politicamente falando O que aconteceu aí Dos movimentos Sociais Movimento de rua Então a rua E a música Para criar uma massa Unida Ela vai ter que ir para a rua A rede social Sim, vai funcionar Mas a rua Tete a tete A zoada Ordenamente Parar a cidade Vou mostrar aqui O entretenimento Está morto Estamos passando fome Somos mendigos Estou sem casa Estou sem aluguel Vou pedir auxílio Tem gente pedindo auxílio Moradia Na prefeitura Eu conheci Do erro De pedir auxílio De 400 reais No bairro Entendeu Então assim Está complicado Está muito complicado Não dá agora Para a gente ter mais Romantismo Paciência A paciência Da categoria Eu acho que já Já se foi Quem vive Do entretenimento Já se foi Não adianta mais Quem vive Quem tinha produtora Não tem mais Quem tinha banda Não tem mais Quem tinha casa de show Em Salvador Não tem mais Quem tinha Quem tinha restaurante Que vivia da música Não tem mais Ou está pagando A janta E pagando almoço Não existe Não tem como Então a gente aqui Nós que trabalha Com isso Que é o pilar Do entretenimento Que construiu isso aqui Vários aqui Tem história de anos De diversos gêneros Musical Eu acho que o momento Eu já estou falando Isso há muito tempo Reunir O interior da Bahia Vem O interior da Bahia Vem Algumas cidades Feira de Santana Vem Já disse que cola Com o Salvador A gente só precisa Ter um movimento sério E orgânico Não precisa Não pode ter um movimento De oba-oba Entendeu? Cada um Queria ser super Ou então Eva mordeu a maçã Saddam pediu Perdão Se bota Fumou o borel Uma boa noite Obrigado Ti, vai intervir agora Ti Tiago Ô Malvar Desculpa Por favor Malvar Sim Você que tem uma instituição Uma associação APR Eu não consigo O rapaz que falou Comentou Que se Para a gente Se agrupar Se associar Precisa Ter essa reivindicação Precisa realmente Ter essa ordem Que ele explicou Ou associação Por si Já assegura isso Explica aí Eu não entendi muito bem Eu não entendi muito bem Deixa eu ver quem foi que falou Deixa eu ver se tu achou aqui O nome dele Bom, por último Antes de mancha Jorge mancha O antes de mancha Falou do sindicato Falou da associação Que não adianta se associar Porque tem que ter uma ordem Antes Que aí Foi eu que falei Foi eu que falei Na verdade Na verdade A ordem É para regulamentar Estou falando dos músicos Mas como são Como são várias Várias coisas Que ali são músicos Técnicos Vodos Produtores Precisa Ter uma união Uma organização Para ter essa ordem A ordem Para ser regulamentado Mas o fato De O fato de reivindicar Não precisa necessariamente Estar regulamentado Precisa reivindicar Reivindicar Justamente A regulamentação Antes de qualquer coisa Entende? É isso mesmo É isso que eu queria entender Se a associação Tem esse poder Ou precisa dessa regulamentação Não Não Para se fazer Para se fazer isso Precisa ter uma lei Precisa de De Vereador Deputado Vereador Que precisa Legislar Precisa fazer uma lei Não Biola Eu acho que Eu acho que Não É assim Você falou uma coisa E Bicudo Acho que entendeu outra No caso Ele está falando o seguinte Me Corrijam se eu estiver errado Bicudo está falando Que para fazer Uma manifestação Precisa estar Regulamentado Reconhecido Não Esse cadastro Esse cadastro Perdão Esse cadastro Aqui a Pé está pedindo A todo mundo Para falar Qual o valor Qual o real valor Que ela tem Bom Em relação A associação Ela tem Representatividade De classe É A mesma coisa De um sindicato A mesma coisa De um grupo De movimento A partir do momento Que ela Tem a fundação Dela Pode ser O grupo do rock Pode ser O projeto De Flávio A partir do momento Que ela tem uma fundação E que ela tem um objetivo Que ela tem um estatuto Ela corre atrás Da representatividade Da classe dela Entendeu? O que Biola Está falando aqui É a luta De todos nós É O reconhecimento Da classe profissional Que no caso Biola No meu ponto de vista Ela não tem que ser De músico Ela tem que ser De profissional De evento E aí eu acho Que ela envolve Cada um no seu âmbito Os produtores Os técnicos Os roles Os músicos Os cantores Enfim Porque senão Seria uma luta Para cá Exatamente Então a gente perderia Tempo Exatamente Eu entendi Só que isso É difícil você ter Uma regulamentação Uma única regulamentação Para todos Porque como é Que vai ser feito Um teste Porque toda regulamentação Necessita de um teste Um teste de aptidão Um teste prático Um teste teórico Não necessariamente Não A ordem é o seguinte A ordem é O reconhecimento Da profissão Mas como é Que eu vou reconhecer O profissional Se ele não for testado A profissão A profissão Ela é reconhecida A partir do momento Que ela é reconhecida A gente vai em busca Da regulamentação E regularização É aí que entra A questão das ordens É aí que entra As ordens Separadas de cada uma É isso que você está dizendo Isso Isso Sim Uma vez que a gente Reconhece O profissional De evento Aí sim A gente parte Para as classes As divisões Por exemplo O EPI seu É diferente do EPI meu Sim Sim Entendeu? Então dentro da profissão Você tem lá categorias Por exemplo Eu vou dar um exemplo Aqui básico Motorista de ônibus Ou Motorista Tem um motorista particular Tem um motorista de ônibus Tem um motorista De ônibus Interestadual Um urbano E tem várias categorias Tem a subdivisão Então dentro da profissão Isso Dentro do profissional de evento Você vai ter ali O produtor cultural São cinco tipos de produtor O produtor musical O executivo O artístico O técnico E por aí vai O técnico de som Você tem o técnico de áudio De teatro De trio elétrico De PA De monitor Então você tem As subdivisões Então vamos correr atrás Todo mundo unido Porque quando você Entra no ônibus Para viajar Todos nós ali Estamos juntos Né? Sim Então é mais ou menos isso Então assim Não adianta cada um Correr para um canto Que a gente não vai chegar A objetivo nenhum Sim, claro É mais ou menos Um ponto de vista Porque se os músicos Forem brigar por eles É parecido com a nossa luta Também Então pelo que eu entendi Pelo que eu entendi Então Mavá Precisa ter A gente Não é que necessariamente Precisa Mas é bacana Se ter o cadastro Com essa Com essa sua Com essa sua associação Para que ela possa Representar a gente E pleitear Não necessariamente É isso E pleitear Não necessariamente Essa regulamentação Não Na verdade O objetivo De você ter um cadastro É porque por exemplo Hoje nós não temos um censo Nós não temos quantas empresas De eventos Que nós temos em Salvador De entretenimento De uma forma geral Né? A gente não tem Quantos profissionais Diretamente Ligado Ao entretenimento Nós não temos também Esse censo Então qual é a minha proposta Qual é a minha sugestão Primeiramente Chegar no órgão público Aí Eu sozinho Eu não consigo Biola sozinho Eu não consigo Mas uma associação Ela Ela representa Uma quantidade de gente Um número de gente Entendeu? Então infelizmente Nesse caso Um CNPJ Vale muito mais Do que um CPF Ainda que a gente Chegue lá E mostre O coletivo Como nós estamos falando Aqui agora Nós criamos um coletivo Com cada Cada líder De cada movimento Entendeu? Então já é uma célula maior Então esse coletivo Vai chegar No órgão público E vai sugerir Prefeitura Governo Vamos fazer um levantamento Aqui Quantos CNPJs Estão ativos Nos últimos 12 meses? Quantos prestaram serviço Nos últimos 12 meses? A partir daí Quantos profissionais Prestaram serviço Para esse CNPJ? Então a gente começa A fazer um levantamento De um censo Não tem que ser a app Não tem que ser o reggae Não tem que ser o rock Tem que ser o órgão público Até para poder A gente sentir Quantos CPFs Estão trabalhando Diretamente com entretenimento É disso que eu estou falando Entendeu, Bicudo? Mais ou menos? Entendi Malvar Mas completando o que você falou Quando você Faz parte de uma entidade Seja associação Seja o coletivo Seja o sindicato Você lá dentro Você vai ser informado A entidade que você está entrando Ela que vai te dar um caminho Ela que vai dizer assim Você tem que fazer por aqui Até mesmo em relação A sua vida profissional A APE Profissionais de eventos Ele vai direcionar você Para você ser um melhor profissional Para você Justamente até Se preparar Para essa regulamentação Vamos dizer assim Desse novo Desse novo É orientação Dessa nova lei É cada um A gente sub-divide, né? Por exemplo Mancha Mancha pega O coletivo dos Rodes E fala Galera O Rode Assim, assim Entrado Sabe? É Ângela Que tem a representação dela Ou seja Caiu? Se me permite Falar aí Completar Fala aí Para o amigo Como foi dito Mancha Fecha o microfone Aí Mancha Está no vento Ventilador Alguma coisa sua Pronto Como foi falado Por um dos nossos colegas Essa seara Do reconhecimento Da atividade profissional E da regulamentação Elas tramitam Em instâncias diferentes A parte Do reconhecimento Da atividade profissional Ela passa Pelo congresso Pela câmara de deputados Ou pela câmara de vereadores De acordo Com o seu escalão E as atividades Como atividade jornalista Ou qualquer outra atividade Tem as DRTs A antiga DRT Que se cobrava Para radialista Para jornalista As atividades Do ramo do entretenimento De eventos Músicos Técnicos Vão passar por essa aprovação Na seara política Depois através da DRT Que é a Delegacia Regional Do Trabalho Que vai qualificar Tanto a ordem do músico As associações Para que elas façam Essa sacção E os testes De reconhecimento Da atividade Então o trâmite Ela passa Da seara política Para a seara institucional Que são as associações Não só a ordem dos músicos Você está para avaliar Como aqui a gente tem A ordem dos sindicatos músicos Isso foi uma utopia Criada no passado Que prejudicou o segmento Porque até mesmo Para você registrar uma música Você tinha que ir lá Entendeu? E criou muita divergência Pela autoridade mal exercida Por alguns sindicatos Dos músicos E a ordem dos músicos Em todo o Brasil Aqui na Bahia A gente teve um impasse Que chegou a essa divisão Então se a gente fala Em reconhecer A atividade como profissão A gente passa direto Para o Ministério do Trabalho Para a DRT Para que ele Dê esse foco E aí sim Desmiúce E passo a passo Porque até a própria AP Se ela estiver A documental Ela pode exercer Essa atividade Como qualquer outra atividade Qualquer outra associação Desde que ela preste os cursos E que ela tenha Os devidos certificados Para reconhecer Que o profissional É qualificado Então as associações Hoje elas não só Estariam aí no papel De reconhecimento Do membro Dessa atividade Mas também De qualificar Esse profissional Que é o papel Que o Estado Não faz Como o Malvar falou A gente não tem Uma escola de qualificação Para a TEC Em nosso Estado Que é um Estado Que vive da economia criativa Então são passos Que são passos grandes E que dependem também Da série política Nós somos Analfabetos políticos Desculpe falar Dessa maneira Mas nós somos Analfabetos políticos Por quê? Porque a sociedade Ela se organizou De uma maneira segmentar Em que cada segmento Desses Deveria ter O seu representante Dentro das instâncias políticas Mas o que a gente vê É o contrário A gente vê O pastor Descender o músico A gente No momento Que ele serve No momento Que ele interessa A causa dos músicos É um oportunismo Entendeu? Então o nosso segmento Como o nosso colega Bicudo falou É travestido Entendeu? Por quê? Porque hoje Eu não tenho um carnavalesco Me representando Na Câmara de Vereadores Você entendeu? Mas quando chega O carnaval Há um contingenciamento De recursos A distribuição de emendas A distribuição de shows De tocadas Por vereadores Que se transvestem De carnavalesco E que não conhecem A realidade É tipo o Conselho Do Carnaval O Conselho Do Carnaval Ele é gerido Por empresários Na sua grande maioria Que não tem vínculo Do Carnaval Vai entender? O Conselho Do Carnaval Tinha que ter lá Um cara da música Um cara artista Um cara disso Um cara daqui Não Lá tem um cara Do hotel Lá tem um cara Como eu já vi O cara da rede O Taneira O cara presidente Do Conselho Do Carnaval Não é que ele Não tem aptidão Mas o cara presidente Do Conselho Do Carnaval Que era o cara Da rede de hotéis Você entendeu? É uma parada Que custou Então tudo depende De uma série política Acho que tem que ter Também Além de um amadurecimento Profissional Do segmento Tem que haver Um amadurecimento político Porque todo esse movimento Se a gente não tomar Essa regra Ele vai desaguar Em lugar nenhum Quando chegar Na seara política A gente não tem representantes Agora aí Um projeto desse De regulamentação De reconhecimento De atividade profissional Não temos no que defenda Porque não temos Na verdade A gente tem Um artista no poder Nós temos Um deputado federal Que ele é cantor Músico Mas que ele não defende Que ele não propõe projetos Que deveriam ser propostos Para defender esse segmento Entendeu? Então passa por essa carência Esclarecer a dúvida Daí sim Mais um desabafo Obrigado pela atenção Gente, eu vou dar A oportunidade aqui Que chegaram depois aqui Tem carlinhos Eu posso Eu posso Só para não perder Só para não perder O raciocínio Dessa história Vou falar Mais um minutinho só Já que chegamos A um censo Que a gente precisa Desse cadastro Para tomar algum tipo De ação Essa pergunta Que eu faço É o seguinte Qual é a associação Ou sindicato Que hoje Tem toda a documentação E é reconhecida legalmente Nesse momento E a gente Não fazemos a campanha Para ir para dentro Desse local Porque senão Todo mundo quer Virar sindicato É um projeto ainda A boa vontade De todo mundo Graças a Deus Todo mundo se alimentando Mas nesse momento Qual são as associações Que tem esse poder Juridicamente Legalmente Reconhecida Nesse momento E a campanha Não é feita Todos Já que estamos falando Em união E levar Para criar esse cadastro Essa é a pergunta Que eu deixei no ar Malvão Eu queria aqui Não, não Só um assunto de caminhamento Aqui que a gente Acabou entrando no debate E é um debate caloroso E legítimo Realmente Que todos nós Estamos na dificuldade Cada classe aqui Cada setor Puxando para Brasa para sua sardinha Digamos assim Mas o que a gente Está aqui Nesse painel também Para falar Para falar um pouco Sobre O panorama atual E as nossas ações Nessa trajetória agora Certo? Então eu queria Que o Malvão Conduzisse dessa forma Agora Apresentasse os que chegaram Para que a gente possa Dar meio que Não sei pelo tempo Como é que está também Não sei Mas eu gostaria Que você desse Esse caminhamento Por favor Quem chegou depois Carlinhos E Luana Lima A gente está aqui Contribuindo Com o painel Falando do tema Cenário O cenário atual Da nossa música baiana E a gente agradece A gente agradece Mais uma vez Ao pessoal Da Conecta Mais Música e eventos Então Carlinhos A gente pede Que a pessoa Se apresente Tá? E aí Emita A sua opinião Para depois A gente continuar Com o debate E logo após Luana Galera Isso que a gente Estava debatendo Eu vou Eu vou assistir tudo Vai colocar no Youtube Ou vai colocar no site dele No site Do Conecta Mais Pronto Eu vou lá Eu vou lá Para poder assistir A reunião toda Viu? Obrigado galera Um abraço Carlinhos Quando você entrar A gente pede Que coloque a câmera Você libera a câmera E aí Coloca na posição Horizontal Tá bom? O microfone Carlinhos O microfone Tá desligado Tem que ir lá embaixo Aparece Você clica na tela Aí aparece As opções Aí tem lá Desativar E ativação Você tá ouvindo bem? É Então a gente Vai ter que usar O áudio da internet Galil Do lado esquerdo Da tela Vai aparecer O simbolo Do microfone Cortado Com o traço Vermelho Lado esquerdo Da tela Enquanto o Carlinhos Se organizava Luan já poderia Falando Exatamente Exatamente Ângela Muito bem Eu não entendi Eu não entendi Flávio A sugestão De Angela Na verdade Eu tô comendo Aqui Porque eu tomo Gardenal Entendeu? E aí não posso Tá sem comer Não Enquanto o Carlinhos Se organiza Luan já pode Falar Pode sim Eu tô procurando Ela pra poder É Luana É Luana Então a Luana Vai falando Eu acho que saiu Eu acho que ela saiu Também E Carlinhos Saiu Ou tá tentando Ainda entrar Ou tá tentando O Carlinhos Tá tentando Colocar o áudio Carlinhos Se você não conseguir Entrar por aqui Você tenta Entrar pelo telefone Também Você pode tentar Entrar pelo telefone Pela ligação De chamada Também Entendeu? Só pra testar Ver seu microfone Que não tá configurado Aí agora Não saiu não Tá ouvindo aí? Se ele tiver usando O fone de ouvido Ele procura tirar Se não tiver usando Procura falar Normal Talvez Pessoal Eu tô acompanhando Aqui Depois eu edito Essa parte Fiquem tranquilos Aqui caiu Uma chuva Ainda bem Que eu tava gravando Tô gravando Em dois pontos Piscou energia Aqui Caiu a internet Mas eu tô no 4G Tá tranquilo Tá ouvindo a gente Aí Carlinhos O Flávio O Flávio O Flávio Quem é esse cara aí? É esse cara Ou é essa mocinha aí? Esse cara aqui É o Osíris Menino da Cidade Baixa Tá aqui agora no litoral Chegou aqui do lado Colou Você viu Ficou aqui Encostou E ficou de boa Esse aí gosta de alofós Nasceu pra ser estrela Osíris Osíris é massa Osíris já tem quantos anos de vida? Sete anos já com você Já dez anos Osíris Uns cinco Por aí Sete anos Bom Pessoal Ele saiu E ele deve entrar de novo Quando ele voltar aqui E tal Como o Flávio falou Vamos voltar para o tema Pra poder a gente discutir A gente já falou aqui Mais ou menos A gente desabafou aqui O que é o O tema atual Da gente Eu acho que A história da nossa música Até o dia de hoje Então assim Eu vou propor aqui agora Que a gente venha A debater sugestões Venha debater O que a gente pode estar falando No pós Pós pandemia O que a gente pode estar sugerindo E eu acho que A gente não tem que pensar Só no mercado local Até porque É como eu deixei aqui bem claro Nós somos diversos Brasis Dentro do Brasil Ainda mais dentro da cultura E eu acho que a sugestão nossa Pode ser a de São Paulo Pode ser a do Rio Pode ser a de Belo Horizonte Pode ser a do Nordeste Do Norte E eu acho que a luta Ela é conjunta Então assim O que a gente puder estar Contribuindo Com sugestões Entendeu? Eu vou até passar a palavra Flávio Para você Para poder a gente Dar essa continuidade E abrir o leque aqui De sugestões Malvar Eu queria contribuir Da seguinte forma Eu acredito Que é válido sim A gente ir para a rua É uma técnica Que a gente sempre vai bater Porque assim Independente Do reconhecimento Profissional Perante ao governo A gente Como classe A gente sabe Que se a gente fizer barulho Ordenadamente Educadamente Tentar o que nós Estamos tentando Das formas legais Tentar um diálogo aberto Sem viés partidário Sem viés político Apenas um viés De conversa mesmo Porque nós sabemos Que temos força Então Os caminhoneiros Conseguem Se organizar No Brasil todo Travar o Brasil E serem ouvidos Diante de suas demandas E por que não Os artistas Por que não Os músicos Porque é tão difícil isso Então assim Eu creio ainda Que o mapeamento Eu chamo até de mapeamento Porque realmente É um mapa Que você vai colocar Uma lupa ali em cima E vai enxergar Em cada ponto Qual agente cultural Ali está trabalhando De que forma Muitos deles Não são profissionais No que fazem Mas eles estão ali Já estão trabalhando Já estão Movendo aquela máquina Aquela engrenagem Que é a nossa Nossa cultura Um carregador O holding Enfim Quem seja O montador de estrutura Então Eu acredito Que volume Nós temos Conhecimento de causa Nós temos Agora a gente falta Convergir Para o mesmo Para o mesmo caminho Entendeu Eu acho que Esse é o momento Meu pensamento Também segue O raciocínio De Flavos E eu vou Mais longe Eu acho Que Uma ação Não elimina A outra O barulho De rua Não elimina O barulho De internet Eu acho Que nós temos Que correr Por todos os lados Se faz necessário Textos contundentes Para que as pessoas Entendam O que nós queremos Falar A gente vai para a rua Bater panela E vai falar Sobre o que Vai pedir o que Então a gente precisa Do texto A gente precisa Da internet Para ter o alcance De visibilidade Mesmo literária Para que as pessoas Para que a gente Se faça entender E a rua Que é o palco É a paralisação É a força mote É a massa Onde vieram As grandes revoluções A revolução industrial E as outras Vieram das classes operárias Dos menos favorecidos Quem vai para a força Quem tem o poder de força É o pequeno Mas ele precisa se organizar E ir na rua Senão a revolução Não é feita Então a gente precisa sim Eu acredito Das duas coisas A gente precisa juntar Mesmo que a palavra De ordem Agora não seja aglomerar Mas a gente precisa Se fazer enxergar Como pessoa de fato Como operário Como outro qualquer Como o pessoal da Ford fez Como o pessoal da Van fez Precisa enxergar E precisa se fazer entender Então quando fizermos Uma ação Para manifestação de rua Automaticamente A gente já tem que estar Disparando todas as outras formas As outras formas de mídia É o jornal, a TV É a rádio É a internet É o Facebook É o Instagram Só assim Eu acho que aí A gente consegue Chamar a atenção Porque não é somente Uma classe Como o Mancha falou Não é só a base O artista também Precisa entrar junto com a gente Porque eles que têm visibilidade Eles têm um alcance maior Se eu chegar Na secretaria Qualquer secretaria Não estou falando prefeitura Não estou falando de Estado Não estou falando de presidência Como Angela Ninguém me conhece Mas a Ivete Sangala As postas vão estar abertas para ela Independente de por quê Porque ela é uma representação Existe um signo em volta dela E juntos nós fazemos um signo Da base Da classe operária E chamar a todos Convocar a todos E que a gente tente trazer A maior quantidade de pessoas possíveis Para a nossa manifestação Para legitimar Porque se eu faço E está tudo bem Para Carlinhos Brau Está tudo bem Para Dorval Lelis Não mexe muito Não mexe muito Então se todos nós tivermos Coligados Que o objetivo é esse Um coletivo Literalmente coletivo A coisa funciona mais Se não entrarem com a gente Nós mostramos a força do trabalhador A força do operário A panela vazia Vamos bater panela na rua E vamos fazer zoada na internet também É a minha opinião Pós-pandemia Alguém falou aqui Uma coisa que eu achei muito importante Que é As lições E nós sempre fomos desunidos Nós nunca fomos representados E talvez a pandemia Veio para ensinar muitas coisas E para nós Na classe artística Nós tivemos essa grande lição Que nós precisamos nos unir Que nós precisamos fazer representar Que nós precisamos das esferas públicas Porque quem se fomentou aqui? Todos nós A gente se fomentou a vida inteira A gente que paga nosso cachê Quem é que paga seu cachê, Mancha? Quem é que paga o seu, Malva? É você A gente vai lá, trabalha E traz o nosso cachê de volta A gente não recebe dinheiro de cofre Então é disso que a gente está falando Se a pandemia ensinou Então a pós-pandemia Que foi a pergunta que ficou no ar É a união E a gente fazer se representar Formas nós temos Capacidade nós temos Eu acredito que é por aí Eu adosso, Angela As suas palavras Porque Como você fala A gente somos um operário Operário da música Como existe o operário da construção civil A gente é operário da música Mas operário com diversas categorias Dentro de operação Porque aí você vai Eu não estou falando só de rótulo Mas a gente está operando Pelo nosso sobreviver Sobreviver dessa maneira Porque como você acabou de falar Se eu não for lá O cara não vai cobrar meu cachê Quem traz meu cachê sou eu Quem dorme na estrada Em cima de ônibus De Kombi Quem já foi assaltado Entre o polito da maconha Já vi os caras voltarem de cavalo Quatro horas da manhã Com a banda de forró Aconteceu em 2004 isso Eu com a banda de forró Com a Com a Com a Com a Com o forró a dois A gente indo para Recife Os caras botaram na frente Botaram Botaram Foram 15 cavalos na frente Teve músicos se jogando pela janela Mas o cara estava preocupado Com o baixo dele Que custava 40 mil reais Ele se jogou ele O baixo dele Foi verdade O cara se jogou com o baixo Os caras quebraram a janela Não tem aquilo ali Para você Se tiver acidente Aquela alavanca Os caras avistaram E não tinha segurança Mas eu viajei com banda Com segurança Com segurança Com mini metralhadora Já com lá em cima O artista na época No alvo da carreira Eu viajei com a motobar Com segurança A motobar viajava Com segurança Com bem segurança Os caras viajavam Naquele ônibus do triplex Os caras em cima Os caras pegavam a barreira De barreira Os caras eram com escopeta Olhando Porque vem Tinha equipamento ali Só de equipamento Tinha 800 mil E se acontecesse alguma coisa Não bota no calo do road De como aconteceu comigo Em Morro de São Paulo Que eu queimei lá Que eu sabia Que era 220 E o vacilo mesmo Uma falha com a cabeça cheia No Réveillon Foi um show que teve Na verdade Na época Pela Bahia Tulsa Que era o governador Na época Que era César Borges Que era o secretário Não vou falar o nome Do secretário aqui Porque ele era parente De um dos membros E tal E aí o cara disse Não Isso aconteceu No Réveillon Eu trabalhei até março Os caras tirando Cachê pro cachê Porque se eu queimo A placa do teclado Eu tinha que vender Minha vida Qualquer que acontece Qualquer problema no palco O cara vai culpar O produtor técnico Vai culpar o road O músico mesmo Que ele chega lá Com o tapete dele vermelho Só sobe Só pra usar Ele vai fazer A movimentação Com a língua dele lá Com a garganta Ele não tá aí não Porque tem artista Que ele não tá aí Ele trata você Como carregador Ele trata o road Como carregador Agora o artista Que reconhece não O road é músico O road que conhece De sonorização Então assim Pra gente adoçar isso aqui A gente precisa De uma coisa Orgânica Coisa orgânica É a categoria Como o Malvá Acabou de falar Não é só o Salvador A paralisação Tem que ser nacional Mas a gente Mas nós aqui Que somos um pilar Que somos construtores Que a música começou aqui O samba veio aqui Desde o Lundu De 1800 Chega na Bahia Chega no Brasil E depois se transforma No samba Então aqui A gente criou Isso aqui tudo A gente criou E continua criando Muitos já se foram E não conseguiam Ser reconhecidos Então esse é O maior momento Da história Da música brasileira Do entretenimento Da cultura E nós que estamos Que estamos Produzindo isso aqui Produzindo os debates A gente Colocou Todos Essa mesma A Ângela Daniel Isso aqui Teve dois Arquias Que um amigo Porque todo dia Eu fico No pé dele Me bloqueou No zap E me desviou Ontem Porque eu fico Enchendo o saco Eu apertar a mente dele Até tirar o último neurônio dele Porque tem que ser Com esse cara Desculpe Eu vi o Cajá Você falar O cara que está lá Como deputado Não tem nada de boa O gênero Não é nem do gênero Ele não conhece Nem qual é a cultura Qual é a cultura Então ele não está Preocupado Ele não está nem Preocupado Ele deve estar Preocupado Com o custo dele Com o IPA dele Mas com quem vive Que produz Me despeda É tentar se reeleger Ou se for um deputado De um mandato só Mas a construção De uma batalha Você tem que ter soldados Eu já disse Que eu sou Eu viro 20 e 30 soldados Quando eu vou Para a guerra Então assim Cada um Aqui é soldado Um soldado Que age de uma maneira Eu ajo Eu ajo Na minha impulsão Desde a época Quando eu era De partido De fechar loja Eu sou essa Eu sou o camicade Sou o me bomba Botar troelétrico Da frente Carro de som É queimar pneu E chamar atenção Ó meu A gente está fazendo Um protesto justo Pela categoria Não dá mais Para brincar de Barbie Mas de Nelândia Não tem como Barbie mora no castelo A gente está vivendo A nossa realidade Então a realidade nossa É a união Que é a categoria Que a gente produza A rua A internet A gente vai bombardear Na internet Mas a rua É a voz A mídia vai ver Vai chamar atenção Mas tem que ser Paralisação nacional Não pode ser uma coisa Pequena Então quando a gente Sai daqui E de outras Pautas É pegar essa categoria No Brasil E eu estou entrando Agora em Rio e São Paulo Estou maluco de grupo Eu estou conversando Com todo mundo Para chegar É um senso comum De a gente Ir para a rua Paralisar Marcar uma data Nacional Ou que seja Agora antes de fevereiro Antes do carnaval Pós carnaval E a gente vai mostrar Que a categoria Do entretenimento Da arte Da cultura Está viva Um beijo Um abraço Estou aqui Sempre ouvinte E sempre atento Valeu Mancha Aproveitar que Carlinhos voltou aqui Carlinhos Mais uma vez Seja bem-vindo Ao painel Do Conecta Mais Música e Eventos Então a gente pede Que você se apresente E fale um pouco Do nosso tema Que é O atual cenário Da nossa música baiana Apesar de você Ter chegado agora A gente está Aqui Discutindo uma pauta Aqui E sugestões O pós-pandemia Porque a gente Já falou Sobre a questão Do cenário Cada um aqui Emite uma opinião E a gente está Agora Criando Debatendo sugestões O que poderá ser feito No caso de pós-pandemia Então eu peço Que você se apresente A gente agradece A sua presença aqui E aí Contribua com a gente aqui Por favor Obrigado E a câmera Por favor Tem que estar aberta Para poder a gente Registrar Boa noite Boa noite, queridos Beleza? Pronto, Carlinhos Perfeito Estão me ouvindo aí? Estão me escutando? Carlinhos Antes de você falar Tenho que me despedir Tenho um compromisso agora Está em cima da hora Tem outra reunião aqui Para participar E eu agradeço Vocês estão me escutando? Ficou baixo agora A voz aí Nossa Senhora Da conexão Mas tudo bem A voz ficou ruim Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me escutando? Estamos Estão me escutando? Pronto, veja bem O que eu posso Obrigado É que é meu assistente aqui Kael Que estava aqui Me dando apoio Em primeiro lugar É uma satisfação E que ele não está Me ouvindo bem Desculpa, então Uma boa noite para todos E eu vou continuar acompanhando Eu só não posso participar Porque eu já estou de saída Obrigada, gente Eu quero dizer que É uma satisfação Eu peço desculpas Por ter tido esses problemas técnicos Eu também estava participando De um curso online Qual eu já venho fazendo Mas Em virtude Desta demanda Tão importante Para todos nós O que eu posso dizer Como Na minha visão Que possamos Tentar mudar Esse modelo O qual estamos aí Esse modelo engessado Que maltrata Viciado Não é? Não só por conta Dos que legilam Dos que estão à frente Mas também Por culpa nossa Os agentes da cultura Muitas vezes Para poder ter acesso A verba pública Acesso ao espaço A visibilidade Ele se vende Ele se prostitui Ele trai Os seus próprios amigos Ele os apol Por trás Ele os faqueia Então O problema Não está só Na conjecutura O problema Está em nós Enquanto nós Não tivermos Lealdade Não mudarmos Nosso modo operandis Deixarmos De sermos Mendingos Puxa sacos Traidores Da nossa classe Vamos ficar Com discursos Enflamados Mas o coração Engessado Contaminado Porque muitas vezes O homem Ele se submete A determinadas situações Pela necessidade Vende até a mãe Verdadeiro Judas Eu não estou aqui Para Jesus Cristo Então se você quer Mudar alguma coisa Não fique só na falácia Seja o que você fala Então muitas vezes Eu prefiro me afastar Porque eu sou visceral Eu levo para o peito E com todo respeito E toda humildade Esse cara Que está aqui Atrás de mim Esse cara Que está atrás de mim Esse negro Que está atrás de mim É um dos culpados De muitas autarquias Existirem E muito dinheiro Entrar nesta cidade Ele foi quem? Ele ao lado do Osmar Pai de verdadeiros Símbolos Íncones Dessa indústria Que vocês Nós chamamos De carnaval Entendeu? Então para nós mudarmos Eu vou deixar o discurso aqui Nós temos que fazer Uma higiene mental De botar nossa cabeça No travesseiro E deixarmos de ser Judas Porque eu estou ficando velho Mas não estou ficando besta E cada vez que eu tento Me somar Não ser egoísta Porque para mim Não é muito difícil Com todo respeito A todos vocês Com o projeto que eu tenho Com os músicos que eu tenho Não são os melhores do mundo Mas fazem o trabalho Dentro do nosso mote Vender Da continuidade Ao legado do Dodô Mas eu prefiro Somar Criar forças Com os que estão Mas se eu perceber Que eu estou sendo usado Manipulado Por aqueles muitos viciados Eu prefiro me afastar Mas como sugestão Ao que eu trago Todas essas que estão aí na mesa Os movimentos Os mais inflamados Radicais Pé na porta Bomba relógio Trio elétrico Seja qual for Os movimentos Ordeiros Através da internet Trazermos novas soluções Tentarmos ocupar Os espaços Que aí estão Ocupados Pelos mais Dos mesmos Amigos Do rei Não adianta Você tentar Trazer uma política Pública Cultural Se lá quem está Na cadeira Está a serviço De quem abre a torneira E faz chover E a chuva Só vai regar A horta O jardim Dos seus amigos E nós como sempre Entramos como marionetes Contingentes Para dizer que aquele processo Foi feito O edital foi feito Várias bandas se inscreveram Aí jogam sempre O erro A falha A falta de acesso No curador Ou então Criam cascas de bananas Casca de banana Armadilhas Burocracia Nos seus processos Para que nós Não consigamos Chegar lá Mas só que nós Estamos provando Que cada vez Estamos buscando Mais o conhecimento Mais aberturas Mas no final Eles sempre encontram Uma vírgula Uma controvérsia Para dizer Você não foi Contemplado Mas só que Este é o momento De nós Mudarmos Virarmos Esse jogo Através de Inclusive Esse nosso coletivo Qual eu faço parte Orgulhosamente Mas vejo Que ainda temos Que mudar Muito Nossa forma De agir Não adianta Ter um discurso Falar bonito E não ser O que você fala Eu tenho Ultimamente Visto Determinadas Coisas Que eu tive Vontade Até de Desistir Da música Não sou Jesus Cristo Mas deu Para sentir Um pouquinho O que deve ser Você lidar Com Judas Ele lhe beija Lhe abraça E por trás Tome-lhe facada Mas infelizmente O ser humano É assim Nós somos assim Então não adianta A gente querer mudar A cultura Você pode vir Com protesto Você pode vir Com armas espaciais Mas se você Não mudar Não pensar No próximo Na cadeia Produtiva Toda Como um todo Você se infiltrar No movimento Pensando em tirar Vantagem E usar o nome Daqueles que ali estão Para você fazer bonito Eu estou no movimento Aqui Como sei quantos Fulano Beltrano E ciclano Porque eu sou o cara Aí consegue a vantagem dele Banana para você Eu estou fazendo Esse diagnóstico Não quero citar Nomes aos boas Para não criar problemas Mas enquanto nós Não fizermos a sepsia Dentro dos nossos movimentos Nós não mudarmos Esse jeito Horrível de ser O que tem de pior No ser humano É o ser humano vendido Então é um desabafo Também para mim Que não adianta Só você vir Com estratégias Com paralisação Com textão bonito O que mais? Processos na rede Movimentos na rede sociais Comunicação visual De áudio Vídeo Mas se você É um lobo Disfarçado de carneiro Você vai conseguir o que? Mudar o que? Nada Nada Então a dica que eu dou Que para nós podermos Mudarmos algo Temos que mudarmos Primeiro nós E eu estou a cada dia Tentando me mudar Porque eu não sou perfeito O ser humano é falho É o que eu tenho Para dizer para vocês Desejo boa sorte Para todos nós E para que a cultura Amanhã possa ser De fato Um prato Um berço Da cultura Não do balcão De negócio Obrigado Malvar pela iniciativa Para todos vocês E estamos aí Vamos para frente Vamos à luta E cada dia mais aprendendo Um pouco mais Eu agradeço Carlinhos A sua apresentação O seu desabafo E ao mesmo tempo A sua sugestão Eu acho que Suas palavras Elas São felizes Entendeu? Contempla Acho que É um pouco do resumo Do que a gente está Conversando aqui Um pouco mais de uma hora Sabe? Eu acho que você Realmente foi a cereja Do bolo Né? Porque a gente fala muito Na questão Que a gente busca Dentro da política Esse reconhecimento Essa organização Que a gente precisa E no entanto A gente sabe Que entre Essa organização E as ações Que Mancha Estava acabando De falar agora Passa por isso aí E a gente estava Falando aqui Que o culpado Disso tudo O culpado Desse cenário Baiano Está Nesse momento Agora Nessa atual Conjuntura Somos nós mesmos E você foi feliz Nessa colocação Sabe? Eu queria que você Se apresentasse Na íntegra Né? Eu sou Carlinhos Eu sou neto De Dodô Dodô Aquele que criou O trio elétrico Junto com o Osmar Eu queria que você Viesse nessa apresentação Para poder Como você falou As autarquias Esquecem Sua origem Né? Então assim A gente Eu fico assim Feliz E lisonjeado Pela sua presença Pela sua fala Pelo seu desabafo E pela sua sugestão Que eu acho Que acredito Que seja De todos nós Sabe? A gente tem que começar Na gente Você tem Entendeu? A gente precisa Corrigir O eu primeiro Para depois Ver o coleguinha Entendeu? E a partir daí A gente começa A unir forças A gente Criar o coletivo Eu sei que está Todo mundo ansioso Em ânsias Diárias Por uma ação Sabe? Eu estou Pela minha ação Flavos Daniel Cajá Mancha Seja lá Seja lá quem for Está todo mundo Querendo uma ação Entendeu? Mas a ação Tem que começar Aonde? Na gente mesmo Entendeu? Então eu concordo Eu agradeço Mais uma vez Sabe? E aí eu passo a palavra A quem quiser continuar Olá Valeu irmão Olá Eu vou Eu vou Falar Eu vou falar aqui um pouquinho Eu vou me despedir Eu tenho que sair Na realidade eu cheguei da luta E não tomei banho Ainda não comi Recebi o seu convite de última hora Bom É assim ó gente Estamos vivendo um momento Completamente novo Para todos né Histórico A gente nunca passou por esse momento E Concordo com todos Certo? Desse manifesto Mais inflamado Ir para a rua Tudo mais Mas Não é momento Vai para a rua fazer o que? Pedir o que? Abrir a casa de show? Abrir espetáculos? A gente vai na contramão Dos protestos A gente tem que ser mais inteligente É o meu modo de ver Tem um Como eu falei Eu estou estudando já há oito meses né Estou tomando três cursos De marketing digital Me abriu Eu saí da caixa Me abriu a visão Para o outro lado E está aí Poderosamente Cresceu mil por cento Todos os negócios Estão girando Em torno do Da internet Certo? De uma forma organizada E inteligente A gente consegue Chegar aonde a gente quiser Quando a gente vai fazer Um protesto né A gente vai em busca de que? De visibilidade A gente não tem voz Vai buscar quem possa gritar por nós Que aí são o que? A televisão Todos os programas de televisão Tem hashtags Tem os endereços de Facebook A gente pode chegar neles Em qualquer um Pode chegar nele Em tempo real Se a gente fizer Um ataque orquestrado Eu não sei se o termo é esse Mas a gente pode fazer Criar assunto Um tema em comum Entre vários membros Por isso que eu falo Da importância De sermos associados E outra coisa Da que eu falo Associados Sindicatos Esquecemos de falar Que todo sindicato Toda associação Tem direitos E deveres Ok? Uma pauta Que tem os direitos E deveres Então Essa é a grande sacada Todo mundo está Em um local só E usar O conhecimento E fazer Fazer Manifestos online Mas inteligente Gente E todo mundo junto À mesma hora Não precisa sair de casa Não precisa se aglomerar Certo? Essa é a minha visão É um momento Assim De usar um pouco Da inteligência O momento é o que? É o que? Na internet Gente O mundo está girando A internet cresceu muito Aí o Carlinho falou Que está tomando o que? Um curso online Certo? Então Tudo está na mídia Se for bem direcionada E enquistada Em determinados horários Todo mundo levantar um tema Em comum E postar E criticar E direcionar Marcar Mas é só uma observação Está rolando um desafio Na internet aí Não é isso? Desartista dançando Eu não sei muito bem o que é E todo mundo está o que? Compartilhando A gente cria um tema E ninguém compartilha Ninguém vai Não ajuda Se todos Compartilhasse Desse Uma única Pode falar, meu querido Deixa eu te interromper Bicudo Essa sua intervenção aí É válida É construtiva É inteligente Mas o nosso povo O nosso povo A nossa gente O nosso No total Ele ainda não está Com educação Para essa cultura virtual Da educação De ser educado De assistir um protesto De ouvir uma opinião política Rapaz Isso é como noticiário O cara bota no jornal Ele só assiste A notícia que ele quer Quando não faz O que ele não quer Ele muda A rede social é assim Entendeu? A gente tem essa ferramenta Mas a nossa Bahia A nossa Bahia Ela é rítmica Ela é banal Se eu botar uma moleque Um rabo para cima E três notas Todo mundo Olha Porra o rabo Mas se eu botar Malvá falando Com uma plateia no fundo Com todo mundo dizendo Me ajude Com a camisa lá Sou da cultura Estou passando fome É muito pouca visibilidade Mas meu querido Aonde eu quero chegar Esse é o nosso problema Mas se a gente usar A percepção Quem pode Fazer essa coisa Visualizar São o que? Nossos artistas Como eles visualizam o vídeo? Mas se a gente fazer Rapaz Tudo o que a gente faz aqui Marcar Direcionar Chega Um só Não funciona Mas Mil Fazer Mil Cinco vezes É cinco mil Chega Chega Agora, Bigudo Analise por essa atmosfera Vou te dar um exemplo válido A Ford A fábrica da Ford Os caras avisaram Que ia fechar Não foi? Exato E os funcionários da Ford Fizeram o protesto real Ou virtual? Eu sou a maior dantinha Foi pra rua Foi pra rua Mas tinha o que? Mas tinha o que? Quinhentas pessoas Quinhentas pessoas Eu comentei com o Malvar Eles quebraram Regra de protocolo De pandemia A fome Falou mais alto Aí que entrou a questão Tinha um sindicato Dando suporte a ele Organizando ele Será que nós não somos capazes De botar Quinhentas pessoas Com instrumento Na porta do governador Lá na governadoria Ou na álbum Na porta do prefeito Eu já pensei Em fazer serenata Já pensei Em fazer panelaço Serenata Entendeu? Seria uma Uma trova Na porta Bota de viola Na porta da governadoria Na porta da prefeitura Entendeu? A galera batendo panela Com o tambor Você entendeu? A Ford Foi ouvida Com quinhentos homens E um mini trio Que tava proibido Botar um mini trio na rua Mas tinha um sindicato Por detrás Atuante Será que nós Não somos capazes? Será que há? Essa é a pergunta Gente Essa é a pergunta Não vamos fugir É Uma vozinha Oi Eu tenho que sair Gente Eu vou me despedindo aqui Eu tenho que sair Estou faminto Estou tomando um banho Rapidinho Escuta Quando eu falei Da rua Dos protestos da rua É porque a gente Tem que exigir Eleição no conselho Do carnaval No concá Que não tem representante Da música de verdade Como o Cajá falou Eleição na Secute Porque aqui tem Carlinho que pode representar Cajá que pode representar A gente precisa Do mínimo De um representante Quando a gente tá Indo pra rua É pedir audiência Que esteja eleição legítima Não eleição Com a ata pronta E dentro do concá O que ele escolhe Cajá sabe O que eu tô falando aqui Cajá pra ele virar Conselheiro do concá Vai ter que morrer alguém Que não nem representa Um bloco Que tá em atividade Carlinho pra ser Conselheiro do concá Ele vai ter que esperar Mudar a mudança Do estatuto Então esse momento É o momento De a gente cobrar Que a gente A gente tem um registro É o registro De que a gente O nosso registro Quem trabalha Com a arte Com a cultura E que tem Representatividade E dentro Do conselho do carnaval Quem tem um bloco De carnaval Quem tem uma história Como o Carlinho E outros mais Que venham representando Essas pessoas Que tem que ser representantes Nós Que são Que são parceiros nossos Que são Não aqueles caras Que estão lá O concá Não representa Nenhum de nós aqui Então se a gente Não for pra rua Que eu tô dizendo Ou com sindicato Ou com associação Ou sem sindicato Ou com coletivo Todas as manifestações Que existiam Na Bahia Tudo se trata De categorias Todas foram ouvidas Com manifestação A rede social A gente pode marcar Eu já marquei Luscaro Ele não me respondeu Já marquei Margarete Ele não me respondeu Vou citar o nome Quer que eu diga? Já marquei Cláudia Leite Ele não respondeu Já fui em box Pra Cláudia Leite Ele não me respondeu Eu gravei um vídeo Falando Então assim Se ele não me responder Ela vai dizer Que é mancha Rapaz Aí vai dizer assim Que é mancha Cláudia Leite Aí Luscaro vai dizer Sim Você é um rodo e tal Você é um produtor Sim Que é você E quando a rua Chega Aí não tem Aí não tem mancha Aí não tem cajá Aí não tem malvá Porque a rua Tudo diz E os holofotes Eu não sou macaco Do editório Já disse que não vou sacar Fumaça Eu estou aqui representando As categorias Não estou representando Só a categoria de rode Eu estou representando tudo Eu estou aqui no meio Igual a vocês Agora A minha opinião Todos os movimentos Que aconteceram Na história de movimentos De lutas De classe De associação De sindicato Tudo aconteceu na rua E o palco De Salvador É o cenário De a gente amostrar O show Qual show A nossa sobrevivência Gente, boa noite Muito obrigado Pela participação Muito obrigado mesmo Fui Valeu, Picudo Boa sorte, irmão Valeu, agregou A gente Réficlados Continua aí Essa réficlagem Traz informação Eu Nós já Já chegamos ao nosso Tempo Sabe Proposto Que era entre uma hora E uma hora e meia Eu não sei o que Tiago pode estar Interferindo aqui Mas A todos aqui Desde já Eu já agradeço A todos Tá E quem quiser Estar contribuindo também Com mais algum Algum tema Alguma palavra Será bem-vindo E eu fico na guarda Aqui de ti Aqui Tiago Fazer esse encerramento E tal Valeu, galera Eu queria só me despedir mesmo Agradecer A todos os participantes A Malvar pelo convite Através também Do pessoal do Mercado de Música Certo? Também o pessoal aqui Da Conecta Mais Esse grande painel Que é importante Esse debate Muitas vezes caloroso Mas é legítimo E deixar Duas Duas coisas Meio que Em atitude de encaminhamento Para a ata No caso A gente faz Procurar O nosso Deputado Federal Canário Certo? Para ter uma conversa Diretamente com ele Para que ele possa Propagar a nossa necessidade Eu acho que é um caminho Que pode ter tentado Já foi tentado Várias vezes Mas acho que a gente pode Encaminhar isso De uma forma mais Digamos Executiva Através de ofício E também criar Através de nosso amigo Pibicudo Por que não A gente não criar Uma petição Online Para falar Para assinaturas Do nosso Movimento Que é tão legítimo Da cultura Então assim Uma petição Não custa nada Vamos mostrar O volume De pessoas Então assim Vamos pedir Para nossos artistas Quem é produtor Aqui Quem tem acesso A músico Tem várias Associações de imprensa Procurar os artistas Para poder propagar isso Então eu queria Deixar essas duas coisas Aí, tá bom? Muito obrigado A todos vocês E tamo junto Ô Flávio Só contribuindo Eu acho que tudo É válido A gente não pode Nunca achar Que não vai dar certo Aquilo que a gente Nunca fez Entendeu? O lance da hashtag Eu acho que é válido Sim Sabe? Se cada um aqui Contribuir Com um engajamento Se tiverem mil pessoas Engajando aqui Serão mil engajamentos Sabe? Eu acho sim Que Bicudo tá certo Sabe? A gente não pode Absorver O negativismo Sabe? Esse lance aí Que você falou Da petição online Também é válido Acho que tudo Nesse momento É válido Desde quando Ela seja organizada Desde quando Elas tenham Uma instrução Um início Um meio E um fim Só queria Exatamente isso Que eu lembrei aqui agora E lembrar também Já que estamos falando De Brasil E eu tô falando aqui Em nome do reggae Que houve Foi contemplado agora O movimento reggae Lá de São Paulo O fórum do reggae De São Paulo Pela PL Não sei o nome da PL agora Mas é uma PL Que destina Uma verba De duzentos e poucos milhões Para ser usada No orçamento Do estado de São Paulo Certo? Então assim Eles conseguiram É possível Vamos atrás disso Valeu? Obrigado Você tá falando o que? Federal ou estadual? Estadual Estadual É uma PL estadual Mas específico Para a reggae Para a cultura Para o reggae Pela contribuição Que o reggae tem No nível Para o reggae Ser um estilo musical Reconhecido pela ONU Pela UNESCO Pelo Brasil Pela presidenta Dilma Aqui em Salvador Também nós temos Como um dia municipal Tito nacionalizado Enfim Então Tudo isso Merece a lei Pois não, Cajá? Você tocou num ponto aí Que eu bateria Na minha plataforma Política Eleito O maior vereador Era um dos meus projetos Que era Instituir a obrigatoriedade Assim como Para o forró Para as culturas De raiz De matriz africana E de matriz nordestina A obrigatoriedade Da execução Contratual Desses ritmos Em qualquer investimento De evento Que tenha dinheiro público Qualquer evento Que tenha dinheiro público E até que tenha Uma atração de reggae Uma atração de forró Eu não acho Justo A gente Ter uma Marginalização Desses ritmos Sendo que é O de origem Aqui em Lauro de Freitas A gente tem Essa lei Não é bem por aí não, Cajá A gente não pode Pensar dessa forma não Calma Eu vou lhe dizer Como é que funciona O secretário Rapidinho Um minuto só O secretário Chico César Na época Ele era secretário De Ou de uma pessoa Ou da Paraíba E ele lá Exigia que 70% Das atrações Fossem De forró De forró O que a gente Tem que lutar Paraíba 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 Ele foi do Estado Não foi? Então É que 70% Ou 80% Seja de banda Local E não De um ritmo Específico Por quê? Porque a Bahia Ela é rica Temos o rock Temos o jazz Temos o blues Temos o forró Temos tudo Mas Eu acredito Que temos que Incentivar A cultura local Entendeu? Mas aí é que está Malvar Eu tenho aqui Lauro de Freitas Que inclusive Eu já celebrei Alguns contratos No Lauro de Freitas Além dessa Obrigatoriedade Da cultura local Que lá tem Obrigatoriedade O Conselho de Cultura De Lauro de Freitas Quando você fecha O contrato Eu mesmo Já cansei de pagar Porque as bandas Não tinham documentação Não tinha como emitir Nota Eu imputi o valor A pedido deles O valor do cachê Da atração local No meu cachê E eu repassar Pegar e receber em mão E pagar a atração local Entendeu? Se meu show era 20 Era 25 5 era do cara 20 era o meu E pagava a nota Tudo direitinho Agora A gente lá Tem a seguinte norma O hip hop O hip hop E o reggae lá Eles têm a obrigatoriedade De contratar Lauro de Freitas Tem a obrigatoriedade Se tiver um evento Que não tenha Atração lá De rap E hip hop Eles não botam E o Conselho Municipal De Cultura Tem que acatar Essa norma Lauro de Freitas Que é menor Do que Salvador E Salvador Tem uma pluralidade De eventos Enormes E não abre espaço Para o reggae Nem para o hip hop E eu tive essa dificuldade Que eu botei Um bloco de reggae Entendeu? Passei por isso Mancha mil O que foi que eu passei Botaram meu trio Que foi para voltar Na metade do percurso Você entendeu? Para achar fundo Para custear Eu tive que botar Eu tive que botar O trio Eu tive que Na última hora Dentro da Bahia Tulsa Para a Bahia Tulsa Me liberar O dentro do bloco De cajá Para o artista Tocar que era de vox Estava colocando Pela minha empresa Estava colocando Pela minha empresa Na verdade Então foi um processo Meu mesmo Então ele falou De uma realidade Ele falou De uma captação De uma captação Que tem que ser feita Aqui para a Bahia Porque A gente tem uma lei Da baixaria Eu falo aqui Que eu passo por isso Eu tenho uma lei Da baixaria Que na hora que eu vou botar E você também deve passar Vai botar a banda lá O cara lhe veda Não lhe veda Contratação de banda Tanto eu o apológico Com música Que denigra Que denigra A mulher Que faça apologia Isso aquilo outro Mas quando chega No carnaval A banda Que está tocando Por 260 mil 280 mil Como eu vi Está mandando Botar pepeca Botar pepeca Por quê Porque ela é sucesso Você entendeu Aí a lei da baixaria Foi para onde E ninguém Vai lá cobrar não Irmão Cadê o ministério Público Que não cobrou Que não impugnou O contrato Eu sei disso Porque eu participo Dos bastidores 260 mil 280 mil Quando você vai ver Está a placa Da Bahia Dulce Lá Está a placa Do governo do estado Lá Eu vou falar Se eu falar Eu perco meu contrato Mas isso acontece Você entendeu Então quando ele falou Do reggae É porque há dificuldade De passar esses recursos Entendeu Se você não colocar Infelizmente Como questão prioritária Nesse vídeo Nem o reggae Nem o forró Eu botei meu bloco Como forró Botei meu bloco Como forró Não recebi um real Eu não recebi Um real do governo O programa Que eu fazia parte Carnaval Ouro Negro Me excluiu Em 2019 De receber O dinheiro do Ouro Negro Porque o meu bloco Como de matriz De preservação cultural Matriz africana Não poderia tocar Recebendo o cachê As bandas que estavam De forró Porque não estavam Não era reconhecido Como matriz Então eu tenho que botar Uma lei A gente tem que cobrar Uma lei na ALBA Para que se reconheça O forró Como um ritmo No Bahia Na Nordeste Salvador Na Nordeste Como é que o forró Também tem a batida Africana Você entendeu É uma rítmica Que vem de uma De uma incidência Mas não é reconhecido Para receber dinheiro público Entra como Especial Como aditivo Tá ligado Mas não entra como Regra de finalidade Com o dinheiro próprio Não Aí São Paulo Larga uma parada Dessa que vem Esse dinheiro todo Aí Garanta Que um monte de banda Vai virar A banda de reggae Para tocar Entra 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 como emergente Emergente O forró E o reggae Entra como emergente Não entra como notório Nunca entrou como notório É igual o Rob É o único que entra O único que entra como notório Só são três bandas São quatro Edson Gomes Adão Negro Diamba E Silvio Calmon Esses quatro São notórios Eles são notórios O resto São todos emergentes Entendeu Então a gente tem que ter Essa questão da obrigatoriedade Para criar uma regra De respeito Falta respeito Entendeu Falta respeito com o forró Falta respeito com o reggae Falta respeito com o próprio rock Entendeu Eu acredito que o galera Está com dificuldade Para botar rock Na Udblank Porque não é cultura de matriz Entendeu Então vamos pensar também É meio segregado O cara que faz axé O cara diz assim Porra Mas o cara quer me lenhar Se eu tocar Não posso Agora vai ter que tocar Um reggae Não vai ter que tocar Um rock Não irmão É porque não existe Um por cento Quando foi que o pinceligo Tocou com o rec Os dois no mesmo palco Não toca Quando tocou com o rock Não toca Quando tocou com o hip hop Com o rap Não toca Entendeu Tem a balança De um estado Que é multicultural Só o festival de verão Que abre Tá ligado Que aí chega E é privado É uma mentalidade Que é aberta Porque Na Bahia Na Bahia O Adão Negro Edson Gomes Faz com ciclagem Faz com ciclagem Faz com ciclagem Mas eu tô falando Do ponto de vista Quando recebe verba pública Irmão Verba pública Não, mas só verba pública Proletariou Pelas prefeituras Não, mas o interior Tô falando Salvador Os caras não mescam o grade Não Os caras não mescam o grade Pra pagar igual Pra pagar igual Pra botar no mesmo Não é Não existe Os caras vão pagar 100 mil O Adão Negro E vai pagar 300 A Lafúria Você entendeu Não desmerecendo A Lafúria Mas a disparidade Não teria que ter Uma obrigatoriedade Não, velho O cara vai tocar o reggae ali O nível Qual mesmo Não chega na centena Não, Cajá Não chega nem na centena É dois dígitos ali No máximo Entendeu? É dois dígitos Então o disparate É muito grande É discrepante Sim Mas eu não tava nem Trazendo pra esse viés Aqui De falar que o reggae Eu acho importante Você trazer Essa consciência É disso que nós precisamos Na verdade Quando O brother tecladista Davidson É o nome dele Que tava aqui falando antes É Denis Davidson Ele falou sobre consciência E na verdade A consciência Como ser humano Também é consciencialmente De classe Entendeu? Então assim A gente tem que também Se entender nesse sentido A boca do jacaré A boca do jacaré Tá aberta lá Dá pra todo mundo Comer um pedacinho Entendeu? Mas aí os caras Quando vê a parada Que vai ameaçar A fatia do bolo dele Não deixa Entendeu? Você acha que a galera Dos grandes empresários Ia querer Como disseram um dia Pô, velho Pare de trabalhar com o pobre Pare de sair dessa linha Vem pra aqui Que eu vou botar seu bloco aqui dentro Você não vai morrer pobre Igual seu pai E eu tô aí Arrastando a minha canela E me quebrando E trancos em barranco Mas eu não vou naquela viagem No jeito que eu me retar Eu pego e entrego, velho Se for de fazer Como eles querem Eu entrego Me dê aí um milhão Só quero um milhão Que é um milhão aí Tome E acabou pra mim Tá ligado? Quando você vê eu fazer isso É porque o cara já desgostou Já desesperou Infelizmente Sufocou Entendeu? Eu tenho visto pessoas morrerem Carnavalesco morrer Não foi de covid não Tem o outro vírus aí Tem o vírus da cultura Que mata aí Entendeu? Tem o vírus que tem matado Eu vi faro morrer Eu vi três, quatro empresários Falei, velho Eu perdi meu pai nesse meio Uma coisa rapidinho Sabe o que aconteceu Sabe o que aconteceu comigo Malvão, ano passado No Pelourinho Com a banda lá Quando eu passei lá No negócio do Edital Uma certa pessoa Dentro da Baiatussa Me ligou Mancha, você é o proponente Dessas bandas Na quinta-feira Pra banda tocar Olha só que loucura Quando eu falei Artista tal Ela falou Pô, Mancha Esse artista não é pra tocar Eu falei Você vai ter que falar Com o homem lá em cima Porque era sertanejo Não podia tocar no Pelourinho Na sexta-feira Porque era sertanejo Na grade Porque a grade da sexta-feira Era o samba O axé E as bandas percussivas Na hora que eu falei O nome do cara Quem é esse cara Eu falei o estilo do cara Aí a pessoa lá dentro Ela só não podia Como é cancelar O contrato Porque veio lá de cima O cara já sabe O que eu tô falando E aí quando falou Sertanejo Ela, pô, Mancha Bota pra outra hora Bota pro São João Eu falei Agora eu não posso tirar Ele já tá Ele já tá E já pra tocar Pra você ver Porque era sertanejo E olha que passou No Edital o nome Foi Foi a hora Que passou Pelo escritério Todo Pela curadoria E teve esse problema Que era sertanejo Não podia tocar Na sexta-feira Depois ela falou Que massa Que legal Eu falei Mas você não escutou O som Diz que era sertanejo Mas é isso aí Pois bem galera Tiago Um abração Boa noite a todos Boa noite a todos Boa noite Pelo convite Mais uma Mais umas ideias Sendo passada Que vai ser executada Eu tô esperando aqui Igual o Malmé Vou esperar igual o Malmé Mas uma hora chega Não é só queixa Não é só queixa não Temos que agradecer também A oportunidade De conectar mais aí Malvar Tiago Conecta mais Parabéns O pessoal aí A ver essa plataforma De mais e mais portas Que a gente possa discutir E tirar esse bolo Da garganta Regurgitar essa parada Que tá atravessada Na garganta da galera Desculpa o desabafo aí Mas também tá lá Galera Eu vou mandar o link O link do Conecta Mais É bem bacana Se vocês puderem Estar inscritos Recebe muito material Muito informe Eles têm uma revista digital Bem bacana Sabe? Então o que a gente puder Estar contribuindo também Pra poder Eles abrem Pro Brasil inteiro Tá? Pro mundo inteiro Mas se o que a gente puder Estar contribuindo aqui Com o mercado baiano aqui Fiquem à vontade Conheça o site Eu vou mandar o link depois Tá bom? E Tiago Mais uma vez Muito obrigado Obrigado O nosso Presidente Daniel Neves Acho que a gente precisa No Conecta Acho que a gente precisa No Conecta Mais Trazer os artistas Pra entrar também Nesse debate Tirar eles lá Eu vou apertar a mente De vários Tá na hora de apertar a mente Trazer eles também Pra cá Uma segunda-feira Na semana Pra eles também Espor a opinião dele E fazer essa corrente Pegar os artistas E trazer eles também Pra eles falarem Também ouvir E escutar o que a gente Tá sentindo O que a gente tá passando Eu vou apertar Eu vou apertar a Mácia Short Eu vou apertar a Mácia Freire Vou apertar as meninas lá Pra tentar trazer Pelo menos ouvir Pelo menos ouvir Pelo menos ela também falar Não Porque eles não querem falar Pra não se expor Então pelo menos eles ouvem Eu vou apertar a Mácia Short Mácia Short Tem hora que ela não tá Meio na onda dela Ela veio Eu vou apertar a Mácia Freire Eu vou ligar pra ela Pro celular dela amanhã Vou conversar com ela E aí falar Vamos nessa Vamos marcar aí E apertar os outros aí Chamar a galera aí Tem um aí que fala Tem um aí que fala Que tá fazendo Algumas coisas online Que eu tenho visto Muita Sara Jange Tem história também No cenário aí Tentar pegar a Sara Jange Tem que chamar Tem que Tem que Essa galera Tem que chamar ela Pra abrir a roda Vamos abrir a roda Vamos chamar o Fricoste também Porque já chega Já chega Vamos nessa Valeu galera Obrigada aí pra todos Deixa eu só Deixa eu só falar Um negócio aqui Rapidinho no final É rapidinho Eu Quero agradecer Peço desculpa a vocês Por ter entrado um pouquinho a mais Agradeço o pessoal do Conecta aí É sempre bom Abrirmos mais espaços Nesse momento De De muitos anseios E muitas necessidades De termos voz E fica a sugestão também Para que nós Como compositores Produtores Profissionais Do entretenimento Fazermos uma espécie De um clipe Uma música Que nós possamos também Colocar na rádio Fica aí também O pedido de parceria Com o pessoal do Conecta aí Esse espaço maravilhoso Que a gente também use A nossa criatividade Como eu tenho dito Fazer O barulho bom Não é? O barulho bom É importante também Usarmos Do lado doce Mas com argumentos Fortes E com a verdade Uma boa noite A todos aí Desculpa qualquer coisa Desabafo aí Fazer uma sugestão também Que a gente só pode mudar Algo Primeiramente Nos mudando Não tem como Se você não bebe água Você vai continuar com sede A vida toda Tamo junto gente Valeu aí Forte abraço Com todos Tchau 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 Tchau